Boa noite! Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Começou mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, podcast 100% católico, ao vivo, presencial e semanal para você. Que honra ter você com a gente, mais uma noite, para que a gente possa conhecer mais uma vida que vai nos aproximar bastante da vida de nosso Senhor. Mais uma vida que vai nos levar para Deus. Que honra ter você aí do outro lado. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma conversa muito agradável, um bate-papo e hoje, com muita alegria no coração, com muita honra, receber aqui na cidade do meu padim, que também é praticamente terra dele também, né? Porque o nome dele é Cício, quase ninguém sabe, as pessoas sabem, né? Batista Lima, aqui no Santo Flow Podcast. Seja bem-vindo, meu irmão. Felicidade, meu amigo. Guto, que felicidade, uma honra estar aqui com vocês. Você falou uma coisa interessante mesmo assim, meu padim mesmo, de batismo. Cício é do Batista de Lima. Aos seis meses de idade, eu fui batizado aqui no Juazeiro do Norte e o Cariri faz parte aí da minha história. Com certeza. Eu não tenho padrinhos na terra, Padre Cícero, Nossa Senhora das Dores, são meus padrinhos. Cresci, meu pai ensinando assim, rezava, né? Sim, sim. Depois do Pai Nosso, da Ave Maria, do Santo Anjo, eu dizia assim, bença meu pai do céu, bença minha mãe do céu, bença meu Padre Cícero. Aí, tá certo. Era assim, então... Feliz demais estar aqui. Que é isso, olha, pra mim... Obrigado aí pelo convite, viu? Uma honra enorme ter você aqui com a gente, uma alegria enorme. Pra gente do Santo Flow, é simplesmente motivo de muita honra receber você aqui. A gente já quer agradecer, a turma tá todo mundo aqui, Lanus, a esposa do Batista tá aqui também, tá todo mundo. E você que tá com a gente aí do outro lado, a gente vai fazer uma conversa muito especial. Muitos já conhecem um pouco da história do Batista, mas a gente vai conversar hoje de um jeito diferente, conhecer outras coisas também da vida do Batista Lima. E eu quero pedir uma coisa pra você de coração. Você que tá acompanhando essa entrevista agora, copinha o link do YouTube, vai lá. Você que tá no celular, você tem que apertar o xizinho, desativar os comentários. Aí você vai em compartilhar, vai aparecer copiar link. Copiou o link, aí você vai no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, vai lá pra todo mundo, diz assim, Batista Lima está ao vivo no Santo Flow. Copia pra todo mundo, divulga pra todo mundo. Ah, Guta, não sei copiar o link, tem nada não. Digite em todos os seus grupos, lista de transmissão, Telegram, WhatsApp, só assim. Batista Lima tá no YouTube, Santo Flow, que o povo já vai entender, vai correr atrás pra não perder essa entrevista maravilhosa. Tá combinado assim? Sinta-se à vontade, pegue aí a pipoca, um copo d'água, um cafezinho. Nós estamos aqui no oferecimento, mais do que especial, do Café Santa Clara, também no oferecimento especial da Rede Norde de Hotéis, Cactus Restaurante, e também um oferecimento especial, hoje, do aplicativo O Peregrino. Uma grande novidade que nós vamos falar pra você hoje aqui no nosso podcast. Batista, vamos começar do começo, não é? Deixa eu ajeitar aqui o microfone, o bicho tá meio coisado hoje aqui. Pronto, descoisou. Pronto, agora tá certo. Sua infância de onde veio Cícero Batista de Lima? Você já disse que o Cícero era por causa do Padre Cícero mesmo. Padre Cícero, é isso mesmo, é promessa. É, promessa do Padre Cícero. E tem testemunho já, viu gente? Onde nasceu Batista, como foi, logo no início já veio chegando testemunhando a vida. Já, sim. Eu sou natural de Serra Talhada, Pernambuco. Conhecido como a terra do Lampião, a terra do Cangasso. Mas, graças a Deus, venho de uma família tranquila, a família da paz. Meu pai é um homem, meu pai e minha mãe nos criaram, eu cresci no mercado municipal como um ambulante. A família inteira saía de manhã à madrugada, né? Já às quatro, cinco horas da manhã a gente ia todo mundo, íamos todo mundo pro mercado municipal. Pra, desde pequenininho, desde manhãzinha começava a trabalhar, feira pública, enfim. Você imagina uma família dentro de um mercado, trabalhando. Eu colocava, meu pai me colocava pra vender, colocava cestazinha no pescoço, botava aquele cordãozinho e tal. E eu saía vendendo como ambulante, desde pequenininho, engraxando, vendendo produtos, enfim, pipoca. Você imaginar, desde pequeno, lutando pra ajudar a família. Meu pai saiu da roça muito cedo. Certo. E quando eu nasci, já nasci na cidade grande, já nasci em Serra Dalhado. Ah, você já não nasceu, você não nasceu na rua. Pra quem não sabe, eu sou irmão do Edson Lima, o Edson Lima é mais velho que eu, já nasceu na cidade de Bonome ali, distrito de Bonome. Certo, sei onde é. Bonome que é distrito de Belmonte. São José do Belmonte. São José do Belmonte. E aí meu pai era de um sítio ali daquela região, então ele vendeu a sanfona nos anos 70, na seca de 70. Ele vendeu a sanfona, meu pai tocava sanfona, assim. Tudo começou com meu pai e os irmãos, naqueles forrós do sítio, do mato, enfim. E ele vendeu a sanfona pra sustentar a família. Foi pra cidade grande pra tentar sobreviver da seca. E foi como tudo começou. Chegou no mercado, começou a comprar algumas coisas e foi se adaptando à vida de comerciante, não mais a de agricultor. E os filhos foram crescendo nesse ambiente tão, eu posso dizer assim, tão cultural. Porque na feira pública eu convivi, eu cresci ouvindo o Repentista, o Embolador, o Sanfoneiro, enfim. Os causos, os poemas, dos versos de Cordel, enfim. Eu cresci nesse meio. Então assim, a musicalidade foi muito forte. Trazida do meu pai e passada pro meu irmão, pro Edson, que foi o primeiro a se apaixonar pela música e depois eu me apaixonei em seguida. Agora você começou a trabalhar muito cedo, mas mesmo seu pai tocando, ele também trabalhava na feira e tocava. Não, na verdade, meu pai vendeu a sanfona. No início de tudo isso, ele ficou sem sanfona, começou a sustentar a família. Só lá na frente, quando a gente já tava bem tranquilo mesmo, assim, não financeiramente, mas a gente já tinha como sobreviver. Ele conseguiu comprar uma nova sanfona, fraquinha. E aí no final da tarde, quando a gente tava voltando, quando a gente já tava, eu já tava com sete anos de idade, quando ele vendeu a sanfona, o Edson era muito criança ainda. O Edson era mais velho que eu, sete anos, né? Então, assim, quando eu nasci, ele ainda não tinha, a gente vivia uma situação difícil ainda de luta. Já quando eu tinha meus sete, oito anos, a gente já tava, já tinha um comércio, já tava assim, as coisas fluindo. E ele comprou a sanfona, mas eu tenho lembranças maravilhosas da fé da minha família. Porque meu pai sempre foi, minha mãe sempre foi um homem e uma mulher de fé. Não aquela fé que diz assim, eu tenho fé em Deus e pronto, e não vai pra igreja, não. É aquela fé, realmente, que ensinava o filho, que falava de Deus, que ia pro domingo, pra missa, que ia, enfim, às festas de padroeiras, às novenas, enfim. Aquela família que tava presente nos festejos, nas festas religiosas, nos encontros, enfim. E aí... Quando você fala trabalhar na feira, você tinha que idade? Eu tinha sete anos quando eu comecei a trabalhar. Vendi o quê? Na verdade, meu pai, o primeiro trabalho que meu pai conseguiu pra mim foi o seguinte, ele pegava os produtos que ele vendia na feira, ele tinha um barraco no mercado municipal. O Edson era o menino do jogo do bicho. O Edson ganhava dinheiro passando o jogo do bicho, aquele que ficava... Certo. É o cambista, né? Sim. E ficava, é, vai ser o quê hoje? O pessoal passava, ele escrevia. Até hoje ele sabe, olha uma placa do carro e diz, gato, galo, não sei o que. Cavalo. Cavalo, aquela coisa toda. E aí, mas eu era aquele guri de sete anos de idade, meu pai colocava aquela... Inclusive, os produtos que a gente comprava, que vendia todos os meses, a gente vinha pro Juazeiro pra comprar balaio, cesta, corda, no mercado municipal. E com sete anos você saía com balaiozinho? Saía com balaiozinho vendendo e aí tá, minha senhora, já tem essa comunicação de convencer o cliente, ou a mulher, ou o homem, enfim, comprar o produto, né? Era tempero, era linha, era botão. E deu tempo de estudar? Eu estudava, sim. Infelizmente, eu consegui estudar até o primeiro grau, se eu não terminei o primeiro grau. Mas ali com sete anos você ia trabalhar, mas também estudava. Era assim, eu tava no mercado vendendo no dia de feira, eu estudava à tarde, a parte da manhã eu trabalhava no mercado, almoçava no barraco do meu pai lá, que chama barraco, ele vendia tudo. Vendia tempero, aquilo tudo, almoçava lá, pegava a quentinha, a marmita, a gente comia, eu ia pra escola, entrava de duas horas da tarde, mais ou menos, uma e meia, duas horas da tarde. Quando eu ia pra escola, minha mãe mandava, botava o isopor, aqui eu não sei se chama vip, dinda, dindim, eu não sei. Dindim. Dindim. Eu ia lá com os dindins e também com os sonhos, aqui de lado, um baldezinho com o sonho, com a rudiazinha em cima. E aqui o lado, o dindim que eu ia pra escola, colocava de lado, ficava estudando no intervalo. Não acredito. E aí, galera, quem quer dindim, quem quer... Então, na escola, você vendia dindim e sonho? Vendia dindim e sonho. Eu já sonhava, né? Todo mundo pegava o sonho. E a diretora de boa? Não, tranquilo, naquela época, era tudo tranquilo naquela época, gente. Até o bullying naquela época era tranquilo, né? Porque, bicho feio, ah, não sei pra onde, acabou, resolveu o bullying. Resolveu o bullying naquela época, era fácil demais, né? Agora, você trabalhava e passava tudo pra família ou dava pra realizar uma vontade de sumo? Um chiclete, um chocolate, um danone? Não, na verdade, sim. Você falou de danone e eu vou contar como foi que eu comecei. Realmente, assim, até antes, os sete anos, eu só estudava. Certo. Só estudava, só estudava. E da escola eu saía, muitas vezes eu estudava na parte da manhã. E quando eu saía, eu ia direto pro mercado, ficava lá com meu pai. E quando finalizava a tarde, finalzinho da tarde, o barraco se fechava de cinco e meio, os portões do mercado municipal de Serrata, aliás, se fechavam às cinco e meia. Então, a gente ia voltando pra casa, devagarzinho. E passando pelo supermercado, que até hoje eu lembro, hoje a empresa cresceu, se tornou a Pajéu, né? O Pajéu, que vende muitas marcas. Mas naquela época era Serve Lá Supermercado. Certo. E eu passando de frente o Serve Lá Supermercado, eu tinha um sonho, que a gente não tinha televisão. Certo. E eu assistia na casa da vizinha. E principalmente os domingos que passavam os Trapalhões, aquela coisa toda, né? Em outros canais passava o Silvio Santos. Sim, sim, sim. E aí, o sonho da minha vida, talvez você dizia, qual era o sonho de criança? Era um carrinho? Ah, era um boneco? Enfim, sei lá, alguma coisa da estrela. Naquela época a estrela mandava, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Meu sonho era comer um Danoninho. Mas, rapaz. Porque eu ia para a janela da vizinha e ficava assistindo aquela propaganda. Do Danoninho. Do Danoninho, meu coração, não sei por quê. Sim, sim, sim. E o menino passava o dedinho... O dedo no Danoninho. Passava o dedinho, estava na boca de... Meu Deus, que gosto de ter um Xambi. Era meu sonho de consumo. E o que foi que aconteceu? Antes dos sete anos, né? Quando eu... Vou contar essa história, foi antes dos sete anos. Sim. A gente estava voltando do trabalho, às cinco e meia, às cinco e quarenta, mais ou menos. Foi o dia que eu insisti, igual aquele burro que empanca, né? Sim, sim. Pai, eu quero um Xambi, eu quero um Xambi, eu quero um Xambi. Pai, mas meu filho, mas meu filho, aquela coisa toda. E eu entrei no supermercado com ele. Até hoje, até naquela época, já não se vendia de unidade. Vendia tablete, né? Ele pegou o tablete, foi passar no caixa, que não é dos novos, é aquele ainda de manivela. Sim. Que fazia... Digitava o valor e rodava a manivela para a gaveta sair. Sim, né? É o novo. É o novo. A budega. A budega. Então, assim, os supermercados ainda eram esse mecanismo. Na época, os caixas, né? E ela disse o valor. E eu me lembro que meu pai começou a procurar no bolso da calça, da camisa... O dinheiro. O dinheiro e começou a juntar algumas moedas e não... E ele conseguiu pagar, mas por procurar e perceber que quase não tinha, eu vi ele chorando. Rapaz. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E aí, quando ele chorou, eu... Deu aquele nó na garganta. Eu disse, não, pai, é porque é o seguinte, eu estou pensando direito, eu não quero mais, não. Então... Mesmo pequenininho, você teve a consciência. Eu percebi, porque assim, eu sempre fui apaixonado pelo meu pai. Entendi. Ele foi aquela coisa... Aquele filho que o pai está fazendo uma coisa e ele está de olho duro, assim, admirando o pai. Porque meu pai, não só meu pai, minha mãe, mas eu digo meu pai porque é muito difícil hoje o pai, né? Geralmente mãe é mãe, né? Mãe já nasce com amor, ela já vive, é amor, né? Não é à toa que Jesus precisou de uma mãe, né? Nasceu do ventre de Maria. Mas assim... Ali ele chorou porque... É, o meu pai foi... É, eu sempre fui o meu herói. Porque assim, eu vi ele fazer, eu vi ele ficar com fome para os filhos comerem. Eu vi ele mentir, de certa forma, dizendo assim, não, estou com fome não, já comi não sei aonde para poder sobrar para os filhos comerem. Então eu vi tudo isso. Então a gente ia percebendo, eu ficava preocupado. Quando ele disse isso, engasgou aquilo, ele disse, não pai, eu não quero, eu pensei direito nesse sabor que eu quero inventar alguma coisa. Ah, entendi. Eu era muito novo, mas eu me lembro que eu inventei alguma coisa, mas não, não vai. Conseguiu pagar. A partir daquele momento eu contei a minha mãe, ó, eu vi o pai chorando. É, meu filho, porque a situação está difícil, está tamanha, porque eu quero ajudar meu pai. Foi quando ela disse, então vamos fazer o seguinte, você vai ajudar seu pai, como? Aí eu comecei a vender pipoca. Só que eu vendi pipoca de terceiros, a pessoa conseguiu uma, até depois eu comecei com picolé. E aí o picolé ganhava muito pouco. E aí depois fui ser engraxado. Um tio meu me deu um dinheiro onde eu comprei a caixinha, tá? Que eu comecei a engraxar. E aí foi quando meu pai disse, então ao invés de você estar trabalhando isso aí, vem me ajudar. Entendi. Você me ajudando, ele falou, tá certo. Meu filho, não trabalhe para os outros. Porque eu ouvi que meu pai disse assim, né? Toda vida ele falou, deixa eu trabalhar para os outros. Trabalhe para a gente. Você pode ser dono do seu próprio negócio. Porque ele sempre foi autônomo. E aí eu vim, foi quando ele colocou a cestazinha ali, como eu... Eu não sei se chama cesta, é balaio, arope, mas não sei o que é. É aquele que você... A peneira. Aquela peneira e lá com um cordãozinho aqui de lado, enchia de produtos. Ele dizia, ó, isso aqui é tanto, esse aqui, ó, o valor é esse. Mas você vai dizer esse para você baixar. Mas, rapaz... Ele ensinava. Exemplo, vou dar exemplo aqui. Esse valor é 10. Você vai dizer que é 10, mas você pode cair até 6, tá entendendo? Você vai começando a dizer que é 10. E tu decorava tudo direitinho. Eu decorava, quer dizer, eu fui pegando esse macete e dizer, fala, minha senhora, aqui, ó. Vamos levar a castanha, a castanha é 10 reais, 10 reais. Não, tá muito caro. Ó, pessoal, quando for fechar um show com o Batista Lima, você já sabe como é que faz lá no escritório, né? Não, brincadeira. Era mais ou menos assim. Brincadeira, brincadeira. Vem com mais, vamos levando aqui a castanha de primeira qualidade, vamos levar aqui. Não, meu filho, quanto é 10 reais? Mas tá caro, 10 reais. Pode até ser. Minha senhora, só pra gente mesmo. Eu chegava pra ela e dizia, ó, só pra gente mesmo. Vem aqui, senhora. Só pra senhora. Agora, não diga a ninguém, não. Eu vou fazer por 8 pra senhora. Agora, não diga a ninguém, não. Aí, resolvi. Aí, ela, não, não, tá caro. Vamos fazer o seguinte, a senhora leva 2 pacotes aqui, a senhora leva 2 pacotes, que no caso eu podia cair até 6. Sim, pode cair até 6. Ó, eu vou fazer por 12 reais, 12 pacotes. Revendia. Aí, ela, ah, 12, então, de 10 pra todo. Rapaz, ia dar 20, então, leva. Então, eu fui pegando esse macete e fui aprendendo essa conversa longa que eu tenho, que minha mãe disse que eu não bebi água de chucaio, eu bebi água no sino, né? De tanto falar que eu falo. Aí, porque seu pai tava ali, era sanfoneiro e o primeiro a se engraçar com a música e começar foi o... Foi o Edson. O Edson. E você viu a caminhada dele? Isso, porque assim, a gente voltava, além de voltar pra casa, todo finalzinho de tarde, quando meu pai, ele sempre tocou violão, meu pai foi muito... Ele toca cavaco, violão, sanfona, toca bastante, depois eu vou colocar uns vídeos pra vocês acompanharem e verem aí. E ele chegava no finalzinho da tarde, sentava na calçada com a família, era a diversão da gente. E ele pegava o violão, a sanfona, enquanto ele não tinha sanfona, pegava o violão. E começava a cantar as canções, né? De muitas histórias, de Chico Mineiro, de Luiz Gonzaga, enfim. Você, o Edson e mais quantos? Somos cinco irmãos, no total. Eu era o filho caçula, mas aí veio o nosso irmão caçula, o André, o caçula. São três homens e duas mulheres. A Ana, minha irmã mais velha, mora em Petrolina, ela é a mais velha, ela tem 55 anos, o Edson tem 52, eu tenho 45, e aí vai descer na escadinha, vem a Kelly, que é a caçula das mulheres, e o André, que é o caçula dos homens. Agora, todo mundo afinadinho, mais ou menos? Não, na música só foi o Edson e eu mesmo. E foi? Só. E o pai, né, no caso? E o pai, e o meu pai, porque ele que incentivava, aliás, ele não incentivava, por incrível que pareça, meu pai toda vida amou o comércio. Ele tocava ali pra tocar, cantava pra gente, mas naquela época, falar de cantar, falar de ganhar dinheiro, de sobreviver de música, primeiramente existia um preconceito imenso, quem era cantor, quem era música, era vagabundo. Eu levei muito o nome de vagabundo, não pro meu pai, mas por... Ele faz o quê? Me lembro quando eu fui namorar, em 97, eu tô falando, eu tô voltando lá atrás, né? Sim, sim, sim. Em 97, quando eu fui namorar com a Lanusa, e eu disse, você faz o quê? Eu disse, sou cantor. Sim, mas trabalha em quê? Pra você ter ideia, imagine mais pra trás, né? É a tua resposta, foi igual, trabalha em quê? Eu digo, rapaz, eu só trabalho nisso mesmo, só trabalho nisso mesmo. E aí, aos poucos, fui conquistando, né? O importante é conquistar ela, né? Mas aí, o que acontece? Naquela época, era difícil, a música não dava dinheiro, a música não tinha retorno, você cantava porque você... A não ser os artistas nacionais, você já tinha um nome e tal. Era uma luta muito grande, um preconceito muito grande, que na cabeça das pessoas, que era cantor, era vagabundo, maconheiro, enfim, era drogado, aquela coisa toda. Então, foi esse grande desafio que eu tive, porque eu dizia, pai, eu quero cantar, meu filho vira trabalhar, não dá dinheiro a ninguém, se dá dinheiro a ninguém, vem pra cá, meu filho, meu pai, eu não queria dizer. Mas como ele percebeu que era o amor da vida da gente, a gente, mesmo assim, cinco horas da manhã no mercado, meio-dia, pegava, estudava, e quando chegava a noite, ainda sentava na calçada pra tocar violão, pra chamar a galera, e dizia, esses meninos meus gostam de tocar. Com que idade você disse assim, rapaz, eu acho que eu canto também? Olha, foi o seguinte, eu comecei muito cedo, inclusive, a minha história foi marcada pelo Cariri, desde o meu nascimento, como eu disse, voltando lá atrás do milagre que já aconteceu na minha vida através de Padre Cícero, que foi quando minha mãe estava grávida de mim, os médicos disseram, olha, a criança vai nascer com sérios problemas, talvez não consiga nem nascer, ou seja, talvez ela tinha sérios problemas, mas eu não sei dizer, porque minha mãe não sabe, na época minha mãe não sabe dizer, só que dizia assim, olha, a tua gravidez tem complicações e a criança possa ser que não nasça. Então, assim, ela ficou muito preocupada e fez uma promessa, se for mulher, vai se chamar Maria das Dores, se for menino, Cícero. E aí eu nasci, graças a Deus, feio, mas com saúde, não tive problema nenhum. Assim, graças a Deus. E aí, dos seis meses de idade, viemos ao Juazeiro, vestidinho de batina, fui batizado no Juazeiro, não tenho padrinhos aqui na terra, foi Padre Cícero, Romão Batista e Nossa Senhora das Dores, fui batizado na igreja de Lourdes, aqui. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Juazeiro do Norte. Possivelmente pelo Padre Onofre. Eu não lembro. Deve ter sido, né, filha? 76, né? É, com certeza, possivelmente pelo Padre Onofre, isso mesmo, é verdade. Tomara que ela, não sei se ela ainda está viva. Não, está não, mas é, possivelmente Nossa Senhora de Lourdes, né? É, Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, meu batistério, eu vim buscar, quando eu fui casar com a Lanusa, eu vim buscar meu batistério aqui, na Nossa Senhora de Lourdes. Então, assim, fui batizado e a partir desse momento, meu pai sempre foi rumeiro. Então, todos os anos, até hoje, todo dia 13, meu pai está aqui, seja com pandemia ou sem pandemia, ele aparece. Então, assim... Ele ainda vem? Ainda vem, até hoje, todos os dias 13, todo dia 13 ele vem, quando é aniversário do Padre Cícero, quando é aniversário de morte, ele sempre vem, sempre, até hoje. Então, eu cresci vindo para cá. E voltando para a história da minha musicalidade, como tudo começou, eu comecei a bater violão muito cedo. Eu me lembro que eu ganhei um violão de presente, que meu pai trocou numa bicicleta. Certo. Só que o violão não tinha cordas. E eu era doido. Meu pai toda vida fazia assim, ele era aquele cara que dizia assim, pai, eu quero aprender não sei o quê, toma aí, faça. Mas como é que se vire? Era assim, era se vire, vá. Você não está querendo fazer, faça. Então, assim, ele me deu um violão sem cordas. Naquela época era muito difícil as cordas. E eu tinha um amigo, dois amigos, até hoje, graças a Deus, o Cláudio e o Nilcinho. E a gente ia lá para o Ferro Velho para tentar pegar cabo de aço de bicicleta. A gente dava um jeito, eu raspava de uma forma que cada fiozinho ia tomando uma espessura. Rapaz, deixe de brincar. E a gente fazia as cordas do violão, acabava com meus dedos, mas assim, era o jeito que eu tinha de uma afinação muito baixa, mas eu conseguia fazer e tocar o violãozinho lá com as cordas de cabo de aço e de fininha. A gente raspava, tirava aqueles e conseguia fazer. E eu ficava, como é que eu pegava as músicas? Eu ficava dando os acordes, comprava aquelas revistinhas. Sim. Que vendia nas bancas. A revista com a cifra. A revista com a cifra, com a nota. Mas como é que eu aprendi? Eu aprendi mais de ouvido. Eu ficava no rádio, aguardando. Agora você está ouvindo a música de Marquinhos Moura, meu mel. Fica. E eu procurando a nota. Comigo, meu mel. Dei uma nota cheia. Daqui a pouco, de novo, vai para a célula. Eu ficava aguardando as músicas passarem. Ia pegando aos poucos cada um, até conseguir dizer, pronto, acertei. Então, assim, era um processo horrível. E isso com o quê? 14, 15? Isso com 10 anos de idade. Meu pai conseguiu aquele violãozinho pequenininho. Os grandes conseguiam pequenininho. E aí, foi quando eu comecei. Fui aperfeiçoando, fui melhorando. Lógico que eu não me considero um músico. Eu não me considero um músico. Eu só bato o violão mesmo. Não vou dizer, ah, eu sou um músico, não. Só bato o violão, faço algumas bobagens de gaita, enfim. Um somzinho de percussão. Bobagem, nada profissional. Mas, assim, foi uma experiência boa porque abriu o meu horizonte para compor. Quando você toca, as notas me ajudaram a compor, escrever músicas. E a minha primeira composição foi aqui no Juazeiro do Norte. Mas, rapaz... Aqui no Juazeiro, o Edson Lima fazia parte da banda Magazine. Ele fez parte da banda Magazine, do Saudoso Gilson Magazine. E ele morava ali, próximo ao estádio. Aquelas ruas ali do estádio. Eu não me lembro muito bem, mas eram aquelas ruas ali do estádio. E eu sentado lá com ele. E o Edson, naquela época, era um orgulho para a família. O cara tinha que ter... Essa é a primeira música. O orgulho para a família era o filho ter um curso de datilografia. Sim, sim, sim. O Edson tinha lá na parede curso de datilografia. O Edson tinha uma máquina e escreveu. Eu digo, Edson, estou com uma ideia de uma música que toda... Muito jovem, eu me tornei fã do Roupa Nova. Eu cresci nessa época do Roupa Nova, do... Enfim, da música do pop nacional dos anos 80, né? Então, assim, veio o José Augusto, veio o Fábio Júnior, veio o Roupa Nova. Tantos artistes, Roberto, José Augusto, tantos. Então, eu cresci nesse lado musical que era muito romântico. E aí, eu era fã de várias bandas. Aí, eu comecei a rabiscar uma canção e disse, essa música é a cara do Roupa Nova. E, na época, o Edson, a banda Magazine, pretendia gravar um disco. Eu digo, Edson, estou com uma ideia de uma música. Vamos fazer uma música? Vamos. E ele sentou com a máquina e eu comecei. Eu pensei assim, e veio a canção. Eu tinha 13 anos de idade, escrita aqui no Juazeiro do Norte, que foi a música Viagens e Emoções. E eu fico só pensando, só com você, sonhando. Parece um pouco o estilo do Roupa Nova. A gente fez pra eles. A gente, vamos fazer. Naquela época, a gente não sonhava em gravar. Então, quando a gente encontrar um dia com roupa nova, vamos entregar pra eles. Aquela coisa toda. Era um sonho, né? Que massa. E eu ouvi dizer que você ainda pensa em mim. Então, assim, as influências musicais me ajudaram a definir o meu tibre de voz, ou então a minha interpretação. Se você ouvir um pouco minhas canções, é uma mistura, é uma salada musical. Você escuta eu cantando música. Vou dar um exemplo. A música Por Que Não Vê? Essa canção eu escrevi em 2004. Mas ela tem uma mistura de influências, ou seja, referências de José Augusto e de Roupa Nova. Do começo da música, eu faço... Tanto que eu te amei, fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Coração, diz pra mim... A influência do José Augusto. Aquela coisa mais... Tanto que eu te amei. E aí, quando sobe a parte do refrão... Você não vê... O rasgado do Paulinho, né? Eu te amo e vou gritar... Aquela coisa. Então, essa mistura que eu sempre saí colocando... Porque eu sempre fui fã de vários artistas. Então, quando você é fã de alguém que vai escrever, não tem como. Não tem jeito. Você sempre pega alguma coisa, alguma essência. Então, assim foi nas canções. Agora, a música pegou você ali, 13 anos, 12 anos. Mas você falou da fé do seu pai. Do jeito que a música pegou, nessa idade, 13, 14, 15, a fé também? Ou você já começou ali a entrar no mundo e um pouco mais distante daquilo que era... Até esse momento aí, realmente assim, eu era um garoto que ouvia o pai. Certo. Eu ouvia, obedecia o pai. Eu escutava o que ele falava, mas eu não seguia. Eu não acolhia no meu coração aquilo. Não que eu fosse descrente. Mas é que é como adolescente, né? A gente fala, meu filho, minhas filhas, né? Filho, Deus é bom. Olha, eu estou aqui porque Deus é maravilhoso. Eu só estou hoje aqui porque Deus é maravilhoso. Deus é misericórdia. Sim, está certo. Está certo. Está certo. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas aquilo fica bloqueado, né? É preciso cada um ter a sua queda, cada um ter seu encontro. Porque, às vezes, não adianta falar. Falou, 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 nunca escutou. Foi preciso provar. Então, assim... Naquela época... Naquela época, eu comecei aos 13 anos. Aí voltei daqui de Juazeiro, voltei para Serra Talhada. E comecei um grupinho. Eu queria entrar em banda, eu queria ser cantor. Que seria, no caso, a primeira banda que você começou a se engajar. Eu comecei um grupinho com... Aos 13 anos ainda, comecei um grupinho com meus primos. Certo. Que fazem parte hoje da Gatinha Maior. Inclusive, um deles vai estar trabalhando comigo agora. Passou 20 anos com o Edson. Agora está vindo trabalhar comigo. É o baixista, enfim. E... Eu comecei um grupinho chamado... Era uma banda cover do Legião Urbana. Foi o auge do Legião Urbana. Renato Russo, aquela coisa toda. Inclusive, disse que em sua voz, você consegue fazer parecido com o Renato, né? Naquela época... Hoje não sabe mais, não? É porque... Tem, eu vou tentar. Então, assim... Naquela época, as bandas, bailes, você tinha que... O cantor não tinha identidade. O cantor de banda baile, ele tinha que tentar interpretar o mais próximo possível do... Se eu fosse cantar aqui em maio, eu tinha que tentar... Rapaz, o Batista canta igualzinho, né? A banda boa era aquela que dizia... Rapaz, eu vi o cantor, rapaz, cantou igualzinho a fulano. Era assim. Hoje não. Cada artista, graças a Deus, tem sua identidade. Essa é a voz de Valkyrie, essa é a voz de Edson Lima, enfim. Isso. Mas naquela época era muito difícil. Então, assim, se destacava. Então, foi onde eu me destaquei. Fazia parte de um grupinho com meus primos, que era uma banda cover, tocava mais em colégio, em grupinho, aquelas coisas mais básicas, não grandes eventos, só apresentações. E aí eu fui me destacando, o pessoal dizia... Eita, o irmão do Edson, o Edson já era conhecido, o Edson já estava lá, né? O Edson já estava lá, né? O irmão do Edson está cantando, aí as músicas do Vila, ele interpretou legal. Eu fui lá para um eventozinho e tal, vi, começou. Inclusive, uma das canções, me lembro que o primeiro convite que eu recebi para trabalhar, depois desse grupinho, que foi na banda Planeta Terra, que era a banda que abria shows para o Assisão. Sim. Eu quero o meu amor, eu quero... Então, o convite foi feito, mas com condições. Ó, você vai vir cantar para mim, eu vou lhe pagar tanto, mas você tem que montar, e depois que você montar, você vai cantar. Entendi. Então, eu era o montador, ou seja, da técnica, que a gente mesmo cantava. Eu disse, sim, senhor, eu quero cantar. Eu montava o que fosse, aquelas caixas... Hoje as caixas são pequenas, naquela época era... Cada caixa, eu com 14 anos, né? 14 anos, mas era um meninão, já tinha crescido. Eu já cresci isso aqui, pô, parou. Tinha crescido isso aqui. Pronto, cabuço. Então, mas a primeira banda, o nome era como? A banda, a gente fez um banda cover, que era Legionários, por causa do Legion Banda. Sim. E aí começava aquela... Ainda, se eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos... Você imitava mesmo, né? Sem amor. Era várias canções. Aí, quando eu fui para a banda baile, devido a esse timbre, eu fui para... Foi o auge do Ed Mota, foi o auge do Tim Maia, né? Aí tem que se virar. Me der motivo, aí foi. Pra ir embora, aí foi. Aí, Manuel, foi para o céu, Manuel. O que que fazer? Tentar, né? Eram 10, 15 cantores num show só. Num show só. Você cantava forró, cantava música, o enroleixo internacional, né? Eu me lembro que, eu fico lembrando pra caramba, que hoje virou um meme, né? Aquele cara que fica... Eu interpretava essa música, lógico que eu copiava do meu jeito também, né? O enroleixo. Se fosse... Era os Ramazotti, né? Eu era... Naquela época, né? Em momento, inventava o Italianation, né? Aí, como é que pode? Se você souber, rapaz, naquele tempo eu cantava desse jeito e não fiz sucesso. E não fiz sucesso, hoje é só o Romano e ele estourou. Mas é o que acontece, eu comecei, fui sendo convidado, fazer parte de uma banda, uma, outra. Aí foi quando eu cheguei, antes de chegar em Salgueiro, na Limão, comendo na Lisman, eu ainda fui pra Petrolina. A música, como eu disse a você, a música não dava dinheiro. Eu fui pai muito cedo, fui pai aos 16, 17 anos. É o que eu ia dizer, Lanusa chegou quando você tinha quantos anos? Não. Não, Lanusa. Lanusa eu tinha 20 anos. Ah, tá, então já tava, já bem... Quando eu tinha 16 anos, eu fui pai muito cedo. Eita, rapaz, 16 anos. 16 anos. Minha filha é Luana, tem 27 anos, vai fazer 28 anos. Então, assim, ela... Eu fui pai muito cedo. E aí, por ser pai muito cedo, a música não dava dinheiro. Então, tive que me virar. Meu pai mesmo dizia, ó, fez balança, vai se virar. Eita, e aí? E aí, eu fui pra Petrolina catar tomate. É sério? É, que eu tenho familiares até hoje que trabalham nos projetos. E cantando em banda, ainda? Eu cantava quando dava tempo, mas Petrolina, a safra de tomate tava dando 3, 4 vezes mais o maluco que eu ganhava no show. Na banda. Cara, eu vou catar tomate, eu quero é dinheiro, porque eu tenho filho pra sustentar. Eu sempre fui a favor disso. Gente, quem tem filho pra criar não tem que escolher trabalho. Tem que trabalhar e sustentar. Fez balança. Então, assim, eu cresci nessa filosofia do meu pai. Filosofo, essa pedagogia, que é a pedagogia que me ensinou a ser gente. Me ensinou. Então, assim, fui pra Petrolina, passei um tempo lá. Foi quando o Edson já tinha passado o tempo, tinha saído da magazine e foi. Ele estava na banda Talismã, já, que se tornaria Limão com Mel. E aí ele me fez um convite pra Petrolina participar de uma banda chamada Destaque Musical, do José Ivan. Até hoje, hoje ele é empresário, não é dono de banda, mas ele trabalha com palco, essa parte de montagem de palco, estrutura, banheiro químico. E depois de lá eu fui pra Doutor Maurílio trabalhar na banda Swing Musical. Foi onde eu tive uma abertura maior pro lado do Axé, da música baiana. Foi o auge da música baiana, onde a banda Swing Musical era uma banda mais dançante. E aí eu comecei a usar boné e começava a fazer os passinhos do palco, aquela coisa toda. Foi quando eu me destaquei e o Ailton, que é o dono da Limão com Mel, disse, olha, tá saindo aqui, a gente tá fazendo um projeto de forró. E o projeto foi o seguinte, pra vocês que não... Eu não sei se eu já falei essa história, não sei se não conhecem. Existia Talismã Musical e o Ailton tinha um projeto de gravar Limão com Mel, um disco. E aí quando ele gravou esse disco, ele disse, olha, eu tô pensando em dividir a banda. Naquela época era cinco horas de show. Então eu tô pensando em fazer duas horas e meia de banda baile e duas horas e meia de forró. Então era eu, o Edson, a Ângela. Ângela Espíndola. E aí ele chamou a Simara Pires. Ele disse, ó, Batista e a Simara vão cantar a parte baile. E depois de duas horas e meia... O Edson. A mesma banda permanece, o Edson e a Ângela vêm cantar a parte da banda Limão com Mel. E vocês dois vão pro vocal. Certo. E isso aconteceu. A gente cantava a banda baile. Agora com vocês, Limão com Mel. A gente só saia do palco e ia pro microfone. Não saia, sabia pro microfone. Saia do back e ia pra frente. É, saia do microfone da frente e ia pro back. E o Edson e a Ângela cantavam as músicas e a gente ficava fazendo. É o forró Limão com Mel, aquela coisa toda. E aí passou o tempo, quando foi isso, foi em 94, 95, quando foi em 96, o Ailton disse, olha, gente, a partir de agora o pessoal não quer mais banda baile. O pessoal só quer forró. Então, a partir de hoje, talismã passa a ser escritório. Talismã, produções e a banda só se chama Limão com Mel. Sim, sim. Aí foi a partir desse momento que eu comecei a introduzir minhas composições na Limão com Mel e comecei a cantar também a música das outras bandas também, né? Mastões com Leite, Mel com Terra, aquela coisa toda. E aí foi acontecendo. Veio o 97, que foi de janeiro a janeiro. E aí foi quando, em 96, chegamos em Fortaleza. Foi a primeira vez que a banda foi conseguindo. O primeiro sucesso da Limão com Mel em 1994 foi aqui, no Cariri. Ou seja, mais uma vez no Cariri. Mais uma vez, o Padre Cis. Mais uma vez. Primeiro sucesso. Me lembro que se fosse hoje no Crato Tênis Clube, quando a gente subiu ao palco, a gente não tinha noção. E quando fez... E o povo... E a gente olhou para a cara do outro e disse, meu Deus, está a história da música. Naquela época, a música principal, qual era? A música principal era essa. Fiz você para mim, meu brinquedo, meu anjo. E longe de você, já não sei pronto. Quando veio... Nessa época era o disco ainda. Quando veio o CD. O primeiro CD foi quando veio... E outras canções, né? O José Augusto. E aí foi quando a gente chegou à Fortaleza e... Explodiu. A banda que os cantores dançam. Porque quando eu vim para a Talismã, eu peguei a ideia da dança. O jeito da dança. Você vê nos vídeos lá, parece um mamulengo. Eu bem magrinho, pulava mais do que dançava. Você ficava pulando, pulando, cinco horas pulando. Parecia um mamulengo. E aí a banda se destacou pelos cantores cantarem e dançarem. Cinco horas dançando ali. E em 1997, teve um abençoado show em Fortaleza, no Clube do Vaqueiro, no dia 16 de janeiro de 1997. E era Limão com Mel, em um palco. Raça Negra, em outro palco. E Zezé de Camargo, em outro palco. E quem estava lá com 15 anos de idade com a família para curtir, Lanusa. Lanusa. E aí eu comecei a olhar do palco. E aí. Eu comecei a dar tchauzinha, ela fazia. Eita. E ela dando uma lá, né? Olha, está vendo? Dando uma de... Eu fazia assim, ela virava o rosto. Aí eu saí. Para trás das caixas, colhei assim. Ela começou a procurar. Opa. Opa, ela está se fazendo. Aí eu dizia assim, quero falar com você, rapazinha dela. Não. E eu olhava assim, 15 anos. 15 anos, filha de vaqueiro. Lázaro de Ordem, lá do Jaguari. E filha de Ana Lúcia, que é mais brava que o seu Lázaro. Então assim, aí eu olhava para ela assim. Ela fazia, não. Aí terminou, começou. A família foi para outro palco. Não sei se foi Raça Negra, se foi Zezé de Começou a Tocar. E eu desci, fui falar com ela. Ela estava com uma amiga. Eu disse, queria falar com você. Tudo bom? Eu comecei. Posso tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Ela tirou uma foto comigo. E tal. E eu dizendo, me dá teu telefone. Ela, não. Me dá teu telefone. Não, meu pai, minha mãe. Aquela coisa. Mas eu percebia que ela está afim do moreno aqui. É, o morenão. Mas ela tinha 15 anos. Se fosse hoje, dizia, pedófalo. É pedófalo. Mas eu tinha 20, também era um garoto. 20, ela 15. E aí a tia dela, se eu não me engano, me passou o contato. Só que o contato. E aí passou um tempo, eu liguei para ela. A gente começou, a gente passou um bom tempo namorando por telefone. Sim, sim. Por telefone até o dia quando eu disse, fui para Fortaleza. E disse, vou pedir você em namoro. Tudo certinho mesmo. Fui lá, pedi. A mãe dela quase surta. E quando eu disse, você trabalha em quê? Eu disse, o senhor cantou. Mas faz o quê? Se cantou. Olha, você sabe que minha filha, não sei o que. Não, sim, senhor. O que a senhora disse, eu falo. Pode deixar. Tem que namorar aqui na calçada. Tem que ser assim. Tá bom, eu andava, saia de Salgueiras 600 quilômetros, ficava hospedado na casa de uma amiga para poder ir para o bairro dela namorar na calçada. E aí nós namoramos, noivamos. Naquela época, se existisse o WhatsApp, eu tinha explodido o WhatsApp. Sim. Porque naquela época eu gastava todo o meu dinheiro em cartão. Em cartão. Cartão. O pessoal queria me bater na fila. Eu ficava lá. É, me compra o orelhão. Foi só um minuto. Traz só um minuto. E quando a gente brigava pelo telefone, é que eu demorava mesmo no telefone, só desligava quando resolvia o problema. E o pessoal ficava, compra o orelhão, compra o orelhão, vou chamar a polícia. Calma, peraí, eu desligava. Pegava a fila de novo. Pra falar. Enfim, terminamos, namoramos, noivamos em 98 e casamos em 99. E em 99, em 2000, ela foi para Salgueiras. Veio a nossa primeira filha, a Tereza. Nasceu em 2002. E aí veio a Cecília. Enfim, eu tenho três filhas, com a Laluza, duas filhas. E a história da Limão com Mel, todo mundo já conhece. Foram muitos anos. O Edson passou. Agora, quando você caiu e disse assim, eu estou famoso. O que você disse assim, rapaz, parece que... Foi o momento da minha perdição. Pronto. Foi quando eu acreditei, quando caiu a ficha que eu, quando eu comecei a acreditar que eu era famoso, que eu tinha nome, que eu era alguma coisa. Foi quando eu comecei. Até então, eu não era um homem de igreja. Mas era uma pessoa pacífica, uma pessoa tranquila, uma pessoa fiel, uma pessoa na minha, uma pessoa tranquila. Muito, muito, muito tranquilo. Mas quando eu comecei a acreditar naquilo que as pessoas diziam que eu era. Você é o cara, você é isso, você é essa banda. Imagina aí, 2005, eu estava com 30 anos. 2005. Eu estava com 30 anos de idade. Eu tinha muito dinheiro na conta. Eu tinha... Era considerado o melhor compositor do ano, o melhor álbum. Produção musical, produção visual, era tudo em cima de mim. Batista, o Limão que eu criava, a Lua. Eu era o produtor musical. Minhas composições na voz de Calypso, na voz de Edson Lima, na voz de Leonardo. Enfim, vários artistas gravando composições minhas e títulos de melhor cantor nos sites, nos lugares lá nos sites. Naquela época, nos blogs, nos Orkut, nos sites, as revistas. E eu comecei a acreditar. O grande problema do ser humano não é porque ele recebe o elogio, é onde você coloca o elogio. Eu comecei a colocar que era graças a mim, é mesmo. Estou dizendo que eu sou o cara, sou eu mesmo. Então, assim, eu não enganava as pessoas. Aliás, eu enganava as pessoas, mas não conseguia enganar a Deus. Porque as pessoas chegavam... Vou resumir. Por fora, você consegue enganar as pessoas. As pessoas chegavam para mim e diziam assim, seu cara. Aí eu dizia, que é isso, rapaz? Mas dentro de mim é verdade. Essa banda sem você não é nada. Aí dentro de mim dizia, é verdade. Ele tem razão. Quer dizer, eu começava a acreditar. E você trazia... Era uma falsa modéstia. Não, nada. É isso, rapaz. E por dentro... Então, assim, o grande vilão da história, eu sempre digo, a culpa não foi deles que me elogiaram. A culpa foi onde eu comecei a colocar o elogio. Eu comecei a acreditar que tudo aquilo que eu era, que estavam dizendo que eu tinha conseguido, chegado aonde eu cheguei, era graças a mim. Então, eu comecei a tirar Deus do centro e colocar a mim mesmo. Tirei Deus do pedestal e coloquei o Batista Lima. Comecei a me encher de si próprio. Encher de si próprio. Nós vamos entrar, bem rápido, nós vamos entrar no testemunho do Batista mesmo agora, do que a fama fez com o Batista Lima. E eu quero convidar você a, mais uma vez, mandar para todo mundo a notícia que nós estamos aqui ao vivo, tá bom? E manda no WhatsApp, no Telegram. E também eu quero lembrar o seguinte, durante a transmissão, vai aparecer, está aparecendo ou vai aparecer aqui em cima da tela, um número de WhatsApp, já está? Um número de WhatsApp e um número de um Pix. Para quê? Todos os nossos convidados são presenciais, como vocês sabem. Então, a gente vai, durante todo o episódio, dizendo, olha, você pode doar qualquer valor através do Pix ou através do Superchat, que é um cifrãozinho aqui nos comentários. Você doa pelo Superchat, seu nome já aparece, tá certo? Agora, se você faz a doação através do Pix, você manda para esse número de WhatsApp e o comprovante, que nós temos o sorteio de uma caneca dessa aqui, assinada pelo Batista Lima, no final ele vai assinar aqui, tá certo? A caneca do Santo Flow. E também, hoje eu vou sortear em primeira mão, que minha esposa vai trazer aqui para mim, um livro muito especial para que você possa ter em casa um livro de oração que é inédito. Chegou hoje, na nossa editora, o novo devocionário do Padre Gabriel Vila Verde, o devocionário no colo da mãe. Eu vou dar um para a Lanusa, daqui a pouquinho, para levar também. São 340 páginas. O Padre Gabriel selecionou as orações mais importantes para o católico, viu, Batista? E nós vamos sortear... Dá um abraço para ele. Dá um abraço para ele. O devocionário... O Lanusa já está estendendo a mão ali, pode me dar uma. E a caneca, o Batista Lima vai assinar, no final a gente vai sortear para todo mundo que doou. Então, seja generoso, ajude a gente a trazer outras pessoas. O Batista é daqui de Salgueiro, é tranquilo, mas a gente traz de qualquer lugar do Brasil presencial aqui para o Juazeiro. O Padre Patrick veio do Pará, pessoas que já vieram de outros lugares, como você sabe, o Padre Rony já veio de Fortaleza. E está aqui, um devocionário, e a caneca você doa e participa com a gente, tá bom? A gente agradece de coração. Agora, o que a fama fez com o Batista Lima? Olha, eu... Olhando pelo lado negativo. Sim, sim, sim. Nem tudo é negativo, mas olhando pelo lado... Mas é como eu disse, é o vilão de tudo, né? Como minha mãe sempre dizia, tudo demais é veneno. Então, assim, minha mãe sempre diz até, porque ela está até hoje, graças a Deus, com a gente, mas, assim, o sucesso veio, mas eu não soube administrar o sucesso. Eu comecei a acreditar que eu era o sucesso, não era a permissão de Deus. E isso vai fazendo... Como eu falei para você, quando a gente se afasta de Deus, ou se esvazia de Deus, do Espírito Santo, a gente começa a achar que nós é que somos o dono da nossa vida. A gente é o maior vilão da nossa vida quando a gente diz, eu sou o dono do meu corpo, da minha vida, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Eu sou o papa da minha vida. Pronto, eu que determino o que eu quero, o que eu faço, quem manda em mim sou eu. Isso, isso, isso. Isso é... Talvez, agora você me ouvindo, talvez você discorde, mas eu digo por experiência própria e por tantos outros testemunhos, que a queda espiritual, a queda física, mental, acontece justamente quando você acha que você pode tudo. Pensa que é Deus. Uma frase que meu pai, que nunca estudou, mas que tem a sabedoria, que não vem pela inteligência, é do alto, ele diz que o carro mais caro do mundo vem com freio. Você pode comprar o carro mais caro do mundo, mas ele precisa de freio. Ele tem uma velocidade, mas ele tem que ter um freio, porque o ser humano também veio à Terra para ter um freio, ter limite. Olha, aqui você pode, aqui você não pode. E no seu caso, na fama, você faltou o freio. Então, assim, na fama, quando você acha que tudo aquilo é graças a você, eu faço o que eu quero, eu sou o cara, eu compro o que eu quero, eu uso o que eu quero. Então, eu comecei a achar. Então, quando você tem alguém, famílias, esposa, e ela começou a me corrigir. Dizendo, olha, está errado, essa vida não está legal, para com isso. Então, aquilo começa a incomodar quando você acha que eu faço o que eu quero. Você já percebeu que algumas pessoas são tranquilas, mas quando chega o sucesso, se separam, ou então acontece isso, porque ele começa a dizer, todo mundo está dizendo que eu sou bom, todo mundo está dizendo, então eu faço o que eu... Você começa a se achar um Deus, porque todo mundo está dizendo que tudo que você faz é maravilhoso. Então, as únicas pessoas, as poucas pessoas que te corrigem, são aqueles que estão em casa, que conhecem a tua pessoa, que querem o teu bem. Não que o fã não queira o bem, mas é o pai, é a mãe, é a esposa, é um filho que diz, pai, para com isso, pai, para com a bebida, pai, para de usar essa droga, pai, para de curtir tanto, pai, volta para casa, enfim, esposa, enfim. Era isso que acontecia. As pessoas que... Então, o que aconteceu? As pessoas que chegavam para me chamar a atenção, não para me condenar, mas chamar a atenção, cuidado, para com isso, essas pessoas começavam a ser minhas inimigas. Já não queria mais paz. Inclusive a esposa. Inclusive a esposa. É tanto que a primeira coisa que eu fiz foi deixar. Deixar, deixá-la. Abandonei ela grávida de sete meses. Saí de casa, vou viver minha vida, não vai faltar nada para você. Eu tenho dinheiro, não vai faltar nada. Tudo que você precisar, não vai faltar. Achando que era... E foi, entre aspas, viver a vida. Fui o pródigo. Fui fazer, eu pensei que podia viver por mim mesmo. Então, ganhei o mundo e comecei a dizer assim, não ganhei o mundo para usar droga, pelo contrário. Nunca usou droga? Não, não. Não foi drogas que eu usei, não foi bebida, mas assim, eu fiz coisas que assim, que não precisou usar droga. O pecado só trai. Sim, sim. Eu comecei a fazer o que queria da vida. Eu comecei a passar por cima de pessoas. Eu comecei a não ouvir pai, não ouvir mãe, não ouvir esposa, não ouvir filho, não ouvir ninguém. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou o cara e acabou, acabou. Vamos aqui, vamos. Então, eu ficava naquela roda da galera e uma coisa muito interessante, gente. Eu sempre abro os olhos dos homens. Quando eu saí de casa, eu me lembro que quando eu sentava na roda, não, porque eu nunca bebi, mas eu sentava na roda dos homens. Sim, convivia ali. Convivia com a galera. Aquela galera que dizia assim, não vai para casa agora não, rapaz, tu é dominado pela mulher, rapaz. Fica aí, rapaz, barriga branca. Rapaz, tu é dominado pela mulher, não vai para casa agora não. Aquela galera que ficava fazendo isso, quando eu saí de casa, foram os primeiros a dar em cima da minha esposa. Meu Deus. E isso é a novela da vida real, não é novela de faz de conta. Assim também, aquela que fica dizendo, mulher, se eu fosse você, eu fazia isso, se eu fosse você, eu fazia aquilo. A tua psicóloga, amiga psicóloga, né? Que fica dizendo... Era aquela que ia por trás... É, se eu fosse você, eu passava na cara dele, aquela coisa toda. Aquela que fica fazendo... É a primeira também que vai lá na mesa de um restaurante do Babazio, como ela foi burra se eu tivesse uma sorte dessa, tal, que dá em cima de você. É a novela da vida real. Ainda bem que Jesus nos ensina que nós temos que ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Não é o veneno da serpente, não é a falsidade da serpente. É a astúcia, ou seja, a serpente está aqui, ó. Epa! Então é isso que a gente perde quando a gente perde Deus. A gente perde... É como se a gente estivesse andando com um farol de milha de quilômetros e, de repente, a gente perde a Deus e começa a olhar com um farolzinho ali de fuscazinho pequenininho ali. Nada contra o fusca, gente. Mas você está andando com um farolzinho pequenininho que só enxerga dois metros na sua frente. Então é isso que a gente fica cego. A palavra mesmo diz, né? O diabo veio para encegar o entendimento do homem. Agora você é uma pessoa muito calma, mas geralmente essas pessoas que são calmas, pacíficas, convivem, quando pisa no calo dela são os piores. Porque eu vi uma entrevista dizendo que você, num show, chutou a cabeça de um cara. Chegou com a orelha cortada em casa de uma briga... Quando era jovem. Eu vou contar. Mas aí é o seguinte. Não deixa de ser a personalidade. Pisou no meu calo... Não deixa de ser, independente de ser jovem... Eu digo assim, quem realmente mudou a minha personalidade, quem realmente moldou, ou seja, me fundiu novamente, foi Cristo. Sim. Porque antes dele, eu poderia ser uma pessoa tranquila que me pisasse no meu calo. Pisou? Eu era explosivo. Eu era aquele que se mexer comigo eu grito, se mexer comigo eu vou para cima. Mas se você tem ideia, gente, eu vou voltar aqui no tempo. Eu era um menino, como eu disse, vivia tudo isso que eu contei da música, mas aos 13, 14 anos também eu fiz parte de ganguezinha de bairro. Eu tocava meu violão, mas andava com a galera da pesada e pegava a briga de bairro. Foi quando eu cheguei com a orelha cortada e meu pai chegou para mim e disse, e foi uma das coisas mais lindas que meu pai fez, que ele disse, olha, se você continuar nessa vida, eu não criei filho para ser bandido, marginal, ter filho morto, enfim, eu não criei um filho para ser isso. Se você quiser me chamar de pai, saia disso agora. Se você quiser, se não quiser, esqueça que eu sou seu pai. Então, talvez você diga, meu Deus, que amor é esse? O amor que corrige. É o amor de Deus. As pessoas pensam que Deus é a misericórdia, Deus é amor, mas Deus é a justiça. Ah, Deus me ama de qualquer jeito. Ele te ama, sim, mas ele não concorda com aquilo que você está fazendo. Ah, Deus me ama de todo jeito. Calma aí. Calma não. Ele te ama porque ele é Deus e ele te fez, ele te ama, o amor de Deus é infinito, mas não quer dizer como a mãe. Meu filho, eu te amo, mas você está errado nas drogas. Meu filho, eu te amo, mas saia da violência, saia do tráfico. Ela não vai concordar. É a mesma coisa, meu pai. Meu filho, eu te amo, mas se você continuar desse jeito, esqueça aqui. Lógico que não é como Deus, meu pai teve a coragem de dizer, esqueça que eu sou seu pai. Ele foi mais, ele foi o quê? Um homem, como posso dizer, mais rude, mais rude, mais grosso, mais... Foi o necessário para aquele momento. Então eu parei naquele momento, quando ele disse isso, parei, fiquei ali burrado, um bico, um beição, como diz o Matuto, de bico, mas no outro dia comecei a dizer, não, não vou, não, não vou, não, não vou, não, me dediquei só à música e hoje estou aqui. Aqueles amigos que viveram comigo naquela situação, muitos morreram, outros estão foragidos, outros estão presos, e aqueles que ficaram comigo na música, hoje estão aí, muitos formados, outros em outras áreas. Então assim, a música me salvou e o conselho do meu pai, o não do meu pai me salvou. Talvez se ele fosse aquele pai que dissesse sim para tudo, eu estaria em outro lugar. A música te salvou e como você estava contando, e ao mesmo tempo quase lhe derrubou. Me salvou, só que eu tinha, é como dizer assim, quando Deus nos dá a graça, a gente tem que continuar sendo graça. Então ele deu o dom, ele me deu a graça, olha, está aí o teu projeto, está aí o teu, você não terminou os seus estudos, mas vai dar condições para que você consiga vencer na vida, que você estore, que você faça sucesso e tal, mas ele dá o livre arbítrio para que você, ele não fica te lembrando, olha, lembra, foi eu que dei, Deus não é assim, lembra aí, foi eu que dei. Ele deixa você livre para que você mesmo tenha consciência e dizer, isso aqui não é meu não. Louvado seja Deus pelo que eu tenho, louvado seja Deus pelo que eu sou. Então isso eu fui perdendo. E por perder isso, me perdi. E ali você saiu de casa. Ganhei o mundo, comecei a fazer o que eu queria, né? Quanto tempo você... Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. O grande problema, eu me lembro que o que começou a me incomodar foi que quando eu tinha tudo em minha volta, falando financeiramente, eu tinha condições, eu tinha dinheiro, o que começou a me incomodar foi quando eu percebi que a minha esposa era mais feliz do que eu. Porque mesmo sendo traída... Como é que eu deixei ela? Traída, abandonada, rejeitada, sozinha, e quando eu chegava, ou então, quando eu via minhas filhas que eu olhava para ela, ela tinha um sorriso que eu não tinha. Eu comecei ficar com raiva. Eu comecei a bater de frente. Eu comecei a bater de frente primeiro dela, querer provocar, querer ver se eu tirava ela do sério, dizer alguma coisa para ver se eu machucava, e eu comecei a perceber que eu não machucava mais. Primeira coisa que passa na cabeça de um homem egoísta, ela tem outra. Segundo, depois eu pesquisei, lógico, não tem. Então, o que será? Fui pesquisar. Quando ela olha para mim, diz, Jesus tem um plano na sua vida. Pronto, agora ela é de Cristo. Agora ela deve ser crente, ela deve ser alguma própria. Imaginei logo, né? Então, a partir desse momento que eu percebi que a felicidade da minha esposa era Cristo, eu comecei a virar inimigo de Cristo. Eu queria desafiar para mostrar que eu podia mais. E aí foi o pior. Foi quando, esse foi a ruína, viu? E que bendita ruína. Eu precisei cair para levantar, né? Foi preciso cair do cavalo como Saulo para enxergar Jesus, para poder tirar, né, as escamas dos meus olhos. Então, o que acontece? Eu me lembro que o ponto final de um desafio, onde ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse assim, se Jesus descer na terra e mandar eu voltar para você, eu não volto. Como se fosse assim, vamos ver quem pode mais. Eu disse, vamos ver quem pode mais, né? Ela só balançou a cabeça, a gente não sabe o que é que você está dizendo, não. Se fosse hoje, o ditado de hoje é assim, sabe de nada, inocente, né? Mas, ela balançou, deu um sorriso, como se você não sabe o que é que está dizendo e tal. E todas as vezes que eu chegava, aquele sorriso, isso me incomodava, andava ali, eu percebia que nada conseguia. Isso foi me enfraquecendo. Por isso que eu sempre digo, não é palavras que mudam a vida da pessoa, não é o que você fala, mas é como você age, qual a sua ação, qual a sua reação. O cristão é conhecido não apenas na ação, mas na reação. Te atacaram, o que é que você diz? É. Então, foi por isso que eu disse que Jesus mudou minha vida, porque até então, quando as pessoas me atacavam, eu ia para cima. Pisou no calo, o Cícero Batista partia. Então, comecei o quê? Foi quando Jesus... Vou um pouco mais para frente. Depois desse desafio, eu resumi na história, continuei minha vida do jeito, fazendo tudo o que queria, mas foi preciso ficar deitado numa cama de hospital, lá no Hospital Português, no Recife, desenganado pelos médicos, com a doença chamada da doença do BC, que mexe com o sistema nervoso central. Dá ideia para vocês aí. Depois vocês pesquisam. Pode escrever do jeito que vocês quiserem. BC. Para de falar, a garganta trava, tudo. Feridas pelo corpo inteiro. Se você já teve uma úlcerazinha, catapora, imagina o seu corpo tomado de feridas, céu da boca, garganta, gigiva, até os olhos cheios de feridas, cabeça, as partes genitárias, tudo, tudo tomado de feridas. E muita dor. É como se fosse o seguinte, a tua imunidade, o teu corpo começa a te atacar. A tua imunidade começa a te atacar. Literalmente defiando mesmo. Defiando. Então eu fiquei dessa forma sem conseguir cantar, falar, eu ficava tomando com oxigênio, não consegui engolir, enfim. Passei 20 e poucos dias no hospital português. Quando eu saí do hospital português, descobriram o meu problema. E comecei, saí tomando 60 miligramas de corticoide por dia, o predisim, tomava antidepressivos, drogas para ficar mais calmo, porque a imunidade, aquela coisa toda. Eu comecei a tomar uma droga chamada talidomida, que nos anos 80, se eu não me engano, ela foi proibida porque os fetos nasciam sem braço, sem pele. É proibido para a mulher. E tomando essa medicação, eu surtava, eu ficava com psicose. Ela causava psicose. Eu dormia, quando acordava havia coisas. Enfim, eu estava no fundo do poço. O corticoide me fazia inchar. Eu estava horrível, cheio de... Continuava aquilo, apertava aqui, ficava a marca inchado. Vendo a hora perder o cinza, enfim, era uma bola de neve, era de ladeira a braço. E o que me matava mais era quando eu voltava para casa para ver as meninas e eu chegava nessa situação e ela estava lá rindo. Rindo. Eu achava que a risada era a minha cara. Mas não, era feliz. Ela olhava para mim, Deus tem um plano, vai mudar a sua vida. Eu ficava com raiva. Eu ainda segurei mesmo doente. Eu vou conseguir encontrar a minha cura. É porque esses médicos é que não prestam. E aí fui para o Rio de Janeiro, fui para... Inclusive, um médico que me ajudou muito, ele já não está mais conosco. Na época que eu me consultei com ele, isso em 2005, ele tinha 80 anos. O nome do médico, doutor Tufica e Matar, era um libanês, considerado no país o papa da imunologia. Inclusive, trabalhou muitos anos com o Silvio Santos. Sim, sim. Aquela coisa que tira o sangue, que faz um soro e tal, tal, tal. Aquela coisa, medicações. Ele passava uma... A taurina, o tirado do Thanos, do boi, uma coisa assim que você tomava para levantar a imunidade. Enfim, foi o que me ajudou um pouco, mas nada mudava. Eu continuava. Se eu parasse a medicação, eu perdia a voz. Saia feridas na garganta, eu ficava sem cantar. E era essa a situação. Nesse... Chegou a pensar em tirar a própria vida? Já, sim. Nessa época? Nessa época. Não literalmente de botar um revólver, mas perder a vontade de viver. Não, mas assim, eu não tinha mais ânimo. Eu... Está aqui. Se você olhar na minha mão, você vai ver os cortes. Eu quebrava os espelhos, olhava para os espelhos porque me sentia horrível. Minha vida acabou. Inchado, corte e corte. Dava, quebrava o espelho. Lá vinha a produção pagar o espelho do hotel, que eu tinha quebrado, uma pancada, como eu disse, sempre esquentado, né? Aquele calmo, mas explosivo. E... tentei tirar a cinto. Como? As medicações que diziam assim, você só pode tomar um para dormir. E tu arrocha. Eu tomava três, quatro, cinco, eu quero dormir, não acordar mais. Eu pensava nesse... Eu quero dormir, eu quero acordar, não tenho mais sentido. Aplausos não faziam mais sentido. As pessoas dizerem que gostavam, que não gostavam, não faziam mais sentido. Então, assim, foi no Rio de Janeiro, numa tardezinha do Rio de Janeiro, finalzinho de tarde, sentado, eu estava na beira, o hotel ficava na beira, mas sentei, passei um bom tempo lá e quando o sol se pôs, voltei para o hotel, fiquei sentado na cama, chorava muito, mas aquele choro sem arrependimento. Era o choro que dizia, por quê? Porque é impressionante como o pecador, ele tem amnésia, né? Verdade. Ele, desculpa a palavra, ele faz a besteira e aí quando está acontecendo as coisas ruins, ele diz, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê, né? Pergunta por quê e não lembra o que aconteceu, né? Por onde você andou? Deus disse, é por aqui. Você disse, não, eu faço o que eu quero. Aí quando cai, a culpa é de Deus. Então, assim, eu ficava, por quê? E me lembrei, e louvado seja a vida das mães, né? Minha mãe, todo dia, todas as vezes, desde que eu cresci, meu filho está rezando, tô, mãe, filho mente para a mãe, né? Meu filho está rezando, tô, mãe, meu filho está indo à igreja, acabei de chegar, acabei de chegar, só para acabar o assunto, só para poder terminar o assunto. Meu filho está rezando, tô, foi para a igreja, fui, 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 tá bom, mãe, tá bom. E aí eu me lembrei, minha mãe sempre dizia, meu filho, até hoje, se você ligar 10, 11, 12, 3 horas da manhã, minha mãe está acordada, acontecia. Rapaz. Ela vira a madrugada rezando pelos filhos. E ela dizia, reze, meu filho, você está assistindo, tem canção nova, tem século XXI, tem reação, meu filho assista. Eu lembrei, ela quer saber de uma coisa, vou estar numa televisão, vou procurar esse canal para minha mãe dizer, e louvado seja Deus, eu parei na canção nova. e estava acontecendo uma homilia, aonde a palavra do dia, a leitura, o evangelho do dia, era sobre aquela, se tu tem algo, oferece ao altar do Senhor e lembrar que tu tem algo que é dito quando teu irmão, volta, se reconcilia com teu irmão, falava do perdão. Ou seja, essa passagem fala que você só pode ter o perdão de Deus se você perdoar. Isso. Porque Jesus completa lá na frente quando diz, se vós não perdoar os vossos irmãos, tampouco o meu pai que está no céu, meu pai que está no céu, você perdoará. É o próprio Jesus que diz. E muitas vezes a gente quer, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero graça e você não é graça na vida de ninguém. Você não perdoa ninguém. Impressante, você quer o perdão do pai, mas não perdoa ninguém. Então, assim, eu me lembrei, quando eu falo perdão, é não só perdoar, mas pedir perdão. Então, eu lembrei, como diz, lembrar que tem algo retido, mas eu vou pedir perdão às pessoas que eu magoei, independente delas me perdoarem ou não, que esse é o verdadeiro passo. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas se eu pedir desculpa e perdão e as pessoas não me perdoam, você fez a sua parte. É, com certeza. Você fez a sua parte. Então, assim, Deus quer isso, você faça a sua parte. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo. Então, assim, eu disse, independente de me perdoarem ou não, eu vou pedir perdão. E a primeira pessoa que você procurou? A primeira pessoa foi minha esposa. Foi ela? Foi a Lanusa. Você foi pessoalmente? Fui pessoalmente. Eu fui deixar... Quando eu chegava de viagem, eu levava os presentes das meninas e ela estava no escritório. E aí nós começamos a conversar, ela falando que está indo embora para Fortaleza, aquela coisa, toda uma conversa longa. Sei. E pela primeira vez eu calado escutando. Porque toda vez eu rebatia. Sim. E eu calado escutando. Aí eu disse, você já viu... E isso já veio... Já vim sofrendo há muito tempo. E o compositor, ele sempre, no seu sofrimento, independente de ele dizer ou não às pessoas, ele sempre deixa escapar isso nas canções. É verdade. E eu estava produzindo o CD da Limão com Mel. E aí eu disse, você quer ouvir o CD da Limão com Mel, como é que está ficando? Ela disse, por quê? Vem aqui. Ela trabalha no escritório da Limão com Mel. Eu levei ela para o estúdio, que era dentro do escritório. E aí, quando ela entrou, eu disse, vou mostrar a música. Eu mostrei a primeira música. Help. É paixão vezes paixão. Help. Vem correndo me salvar. Help. Salva esse coração que só diz não, 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 não vá. Olha as letras. A letra. Eu vou mostrar mais uma. É uma regravação do Fábio Júnior. Eu choro sem ela saber. Tem hora que bate uma tristeza tão grande. Eu não sei o que fazer nem para onde ir. Aí ela só escutou nas músicas. Outra música que eu regravei nesse mesmo álbum, que foi a regravação do Roupa Nova. Perdoa, me escuta, quero te amar de verdade. Perdoa, entende? As músicas ali... Eu acordei, não é tarde. Olha, não dá umas músicas. Entendi. Ela foi... E aí eu comecei a dizer... Ela começou a falar comigo. Resumindo a história, eu disse, olha, eu vim aqui pedir perdão por tudo que eu fiz, independente de você me perdoar. Eu sei que errei, te magoei, causei feridas aqui, mas eu estou fazendo isso porque eu não tenho paz. Eu não estou tendo paz. Eu preciso me reconciliar com Deus. E eu estou aqui te pedindo perdão. Se você um dia puder me perdoar por tudo que eu causei, eu agradeço. Aí disse... Baixei a cabeça sem a cara. Já esperou também, né? Já esperei a pancada, né? Pancada. E aí toda a vida ela quietinha, de repente ela leva e diz, olha, eu só tenho três coisas para dizer na sua cara. E agora? Agora ela vai dizer tudo o que eu queria dizer. E realmente ela me surpreendeu. Quando ela disse, olha, tua casa está de portas abertas esperando por você, suas filhas estão de barras abertas esperando por você. E hoje eu creio num Deus, que é rocha alicerce da minha vida e vai trazer você de volta, um homem convertido. Aí começou a pregar para mim, Deus tem mudança na tua vida, Deus te ama. Quando ela começou a fazer isso, eu desmoronei. Eu não tive capacidade de levantar o rosto, de embaixar o rosto. Eu me abracei com ela e fiquei com vergonha, chorando. E eu só dizia, me perdoa. E ela continuava falando, Deus te ama, Deus não quer você assim, Deus vai tirar você desse poço. E eu só repetia, me perdoe. E aí foi quando ela disse, deixa de ser besta. Vocês cearense, né? Deixa de ser besta, rapaz. Aí eu lembrei uma coisa interessante. Isso depois de quase um ano, você... Quase um ano. Aí ela disse, desde o dia que você saiu de casa e que Jesus entrou na nossa casa, eu já lhe perdoei. Acaba você se perdoar. Foi quando eu percebi, gente, às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, faz tanto tempo que eu peço a Deus, a cura, a volta de um esposo, enfim, de um filho, sei lá. Faz tanto tempo e está demorando. É porque Deus não faz a obra pela metade. Ele tem que conhecer o teu coração. Não adianta eu te dar teu emprego de novo e você vai ter teu emprego, vai voltar a beber e perder teu emprego novamente. Então, quando ela disse isso, desde o dia que você saiu de casa e que Jesus entrou na minha vida, eu já te perdoei. Ou seja, porque, e eu digo a você, se não houver o perdão verdadeiro, mesmo que eu tenha arrependido voltando para casa, eu já vi muitos casais, ah, meu marido foi embora, ah, minha esposa foi embora. Dá exemplo. Ah, ela está arrependida, vamos se reconciliar, vamos aqui. Mas todo santo dia, ele ou ela passa na cara. Você lembra o que você fez? Você lembra? Ressentindo. Você lembra? Você lembra? É como se o casal quisesse andar para frente, mas olhando para trás. O que vai acontecer? Você vai esbarrar de uma parede, de um poste, vai cair, enfim. Não se anda para frente olhando para trás. Então, foi o que aconteceu. Eu percebi que, ela primeiro buscou, como ela depois me contou, e ela disse o quê? Olha, eu comecei a parar de pedir para que você voltasse, comecei a pedir a Deus que curasse o meu coração. Porque, a cura tem que acontecer primeiro na gente. É como dizer às vezes assim, eu tenho um inimigo que está me perseguindo. Por que Jesus nos ensinou? Orai por quem vos persegue. Amai vossos inimigos. Mas como é que você ama o seu inimigo? Orando por ele. Porque de tanto você, talvez no início, você vá rezar por uma pessoa e diga assim, Senhor, tu sabe que meu coração está cheio de raiva. Eu estou da boca para fora pedindo aqui. Mas de tanto você pedir, vai exercitando a tua alma e você vai começando a tirar o ódio. Vai trabalhando isso. Deus vai tirando o ódio e vai entrando na misericórdia. Senhor, tem piedade. Senhor, cura. Senhor, protege. Senhor, fazei com que o coração dele seja repleto do teu espírito para que ele perceba o mal que ele está me fazendo. Então, foi isso que ela começou a pedir por ela. Senhor, me cura. Senhor, muda a minha vida. Senhor, cuida dele. E devido a esse pedido por mim, por ela, foi tirando o rancor, a raiva, o ressentimento. Então, quando eu voltei, ela estava preparada. Ela já estava, ela estava preparada para receber a graça. Não, é eu que sou a graça. Eu não sou nada. Eu era um falho, um pecador, um safado, enfim. Mas ela estava recebendo a graça que quer. A promessa que eu tinha lido, eu vou restaurar o teu casamento. E, realmente, eu voltei para casa. A primeira semana, tivemos um encontro de casais onde eu não imaginava que eu iria conhecer o Sérgio da Comunidade Resgate, lá de Vitória de Santo Antão, que já tinha vindo e tinha profetizado na vida dela. Ela tinha tido um encontro, ele disse, não sabia. Ela já participava de grupo. Já, e ele disse, olha, se preocupe não, eu vou vir para o seu casamento. Eu vou vir para o seu casamento, eu vou vir para o seu casamento. Ela disse, que é isso? E eu encontrei com o Sérgio, tive um encontro nesse dia onde, pela primeira vez, dobrei meu joelho, chorava como criança. Chorava, chorava, e o Sérgio olhou para mim e disse, a partir de hoje, a casa está adornada, cabe a você saber o que você vai encher. Beba, coma, viva a palavra, independente de onde você esteja. Olha só. E, nesse momento, eu comecei a foliar o filme. Eu quero, eu tenho curiosidade pessoal também, eu quero saber, primeiro, depois a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, como é que ficou também a enfermidade, porque, nesse tempo todo, ele estava doente, estava doente. E a gente quer saber também como é que foi depois da conversão. e eu só queria falar com o pessoal que está em casa e fazer dois breves agradecimentos. Primeiro, a grande novidade que chegou hoje aqui, a gente tem alguns minutos de entrevista ainda, vai ser um momento muito especial, não é? Que eu quero fazer também umas duas perguntas aqui, bem especiais ao Batista. Mas, é a chegada aqui no Santo Flow, enquanto isso, está aí, tem um pix na tela, tem o número do WhatsApp, fazer a sua doação para custear outros convidados, está bom? Manda o comprovante através do WhatsApp, vai ter a caneca assinada pelo Batista e um devocionário do Padre Gabriel no colo da mãe, um livro de orações maravilhoso. Ou então, você pode doar no superchat. Mas, o aplicativo Peregrino, você vai assistir um vídeo enquanto eu estou falando aqui, é o primeiro, viu Batista? O primeiro aplicativo de audiobook católico. Nem sempre a gente tem tempo de sentar e ler, não é? Então, esse aplicativo Peregrino é um aplicativo de muito conteúdo, tem audiobook, tem jornada, tipo assim, jornada sobre o medo, jornada sobre o perdão, tudo em áudio. É um aplicativo, está aí na tela agora o QR Code do aplicativo, você pode chegar na tela, vai aí na tela, rapidinho, já vai direcionar você para baixar esse aplicativo, é um preço muito simbólico e você vai ter a oportunidade de ter conteúdo de qualidade, católico para você escutar. Muito interessante, não é, Batista? Muito bom. Imagina aí, é audiobook, aquele livro lido por uma pessoa, tem também várias jornadas e você vai pegar nesse QR Code que está na tela o aplicativo Peregrino, eu já tenho aqui no meu celular, o pessoal do Peregrino mandou um acesso de presente para o Batista Lima, para a Lanusa, imagina, viajando. Eu já ouvi muitos livros, já li muitos livros, ouvi no livro-book, como conviver com pessoas difíceis, Padre Joãozinho, enfim, Sim, Sim, Não, Não. É o primeiro aplicativo dedicado só a isso, é o primeiro aplicativo com vários audiobooks, e aí você vai ter o acesso a partir de hoje, a Lanusa também, e você pode aí através desse QR Code baixar o Peregrino, é um custo muito acessível como você está vendo aí na tela e vale muito a pena, eu já tenho aqui no meu celular o Peregrino que você bota no carro, pode colocar no Bluetooth, você bota no fone de ouvido, vai lá, baixa o seu Peregrino, tá bom? Agradeço muito também a Rede Norde, todos os convidados que vêm de fora, ficam no Norde, o Batista vai chegar. Parabéns, o Norde é um sucesso. Lindo, maravilhoso. Olha, um hotel aqui em Juazeiro, você sabia que o Norde... É um dos mais lindos do Juazeiro. Mais lindos, e outra coisa, é uma rede, tem Campina Grande, tem Empatos, João Pessoa... Campina Grande, João Pessoa sempre fica no Norde. Sempre fica no Norde. Campina Grande, muito top. Campina Grande, João Pessoa, o Norde... E agora, chegando em Juazeiro, você tem o Norde, e é Norde Luxo, Norde Luxo, é uma mistura de hotel com shopping center, é uma coisa mais linda do mundo. É, rapaz, você tem tudo lá dentro. É verdade. Eu agradeço muito a parceria com o Norde, sempre acolhe os convidados aqui. É um castelo. É chique demais. E você, já sabe, em Juazeiro, Campina Grande, João Pessoa, Patos, é Norde, você já procura, você não vai ter erro, tá certo? E o pessoal olha de fora, pensa que é aquela coisa mais absurda do mundo, o preço, mas não é não. No Norde tem ali, você consegue ali, tranquilamente. E por fim, agradecer ao pessoal, cadê a Isulene, não tem café hoje Santa Clara para nós não? Meu Deus, vamos finalizar com o café Santa Clara, finalizar sim, ainda temos alguns minutos, vai chegar café, não é? O café Santa Clara, a gente quer agradecer aí a Socorro, toda a equipe, o melhor café, hoje a gente já tomou um pouquinho, vamos dar, faça um para a Lanusa também, que ela gosta de café, tá certo? Eu quero um expresso, café com ela, eu quero um expresso ameno, tá certo? Um para mim, um para Batista Lima. Meu descafeinado. Descafeinado, vai procurar aí. Lanusa também vai tomar um café, café Santa Clara, o melhor café para a sua casa, tem cápsula, tem aquele que é o normal, aquele saquinho amarelo, que é o mais famoso do Brasil, tem também aquele que é a vácuo, tem o Santa Clara, tem de todo jeito, Santa Clara é o café de todo brasileiro, uma delícia, né? Verdade, em breve. Vamos tomar daqui a pouquinho, né? Em breve eu estou... Recebendo uma máquina. Pegar a maquinazinha para fazer o café em casa. Olha, Batista e Lanusa sonham em ter uma máquina Santa Clara em casa. Estou logo dizendo, viu, socorro? Viciado em café, tem que ter uma máquina. Lanusa é viciado em café, ela já chegou a dizer o seguinte, às vezes eu venho de Salgueiro para o Juazeiro para tomar um expresso. Às vezes não, muitas vezes. Para tomar um expresso aqui em Juazeiro. Eu estou em casa, chego de viagem, cansado em casa, ela diz assim, é, meu marido chega de viagem, não me leva nem no Juazeiro para tomar um caputinozinho. Tem caputino aí, Vizuleno, Palanoso, tem caputino. meu Deus. Ela está na Quaresa, está sem o chocolate, mas o café pode. Pode. Mas ela diz assim, é, meu marido não me leva lá para Juazeiro para tomar um cafezinho, mas o Juazeiro para tomar um café que não tem não. Vem aqui tomar. A gente agradece aqui, Clara, muito obrigado. A gente agradece de coração. Agradece também a galera, o pessoal do Nord Hotel. E por fim, agradecer também, além do Peregrino, que é o nosso parceiro, que você vai baixar o aplicativo também, agradecer ao pessoal do Cactus, já comeu lá hoje. Meu amigo. Top, né? Porra, rapaz. A vontade. É a vontade. Olha, é muito diferente, eu até disse assim, era muito interessante esse Cactus espalhar pelo Brasil inteiro, porque você chega lá, tem rodízio de pizza, rodízio de cálculo, tudo o que você quiser. Refrigerante, suco à vontade. Refrigerante, suco, carne assada à vontade. Drink, hambúrguer, tudo. Você imagina você chegar num rodízio desse, tem tudo? Tudo, tudo. Você paga só um valor e fica à vontade, só vai embora quando desmaiar. Cactus é o restaurante do nosso santo flow, os nossos convidados, o Cactus sempre acolhe muito carinho, a gente agradece de coração o pessoal do Cactus. Gostou então, 100%, aprovadíssimo. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Parabéns. Inclusive, vai lá para os meus stories, você vai ver que eu fiz lá um vídeo com o gerente lá, fiz o vídeo com o gerente lá. Show de bola. Não, Cactus é, a pessoa não erra, em Juazeiro, Cactus o melhor lugar, restaurante, hamburgueria, pizzaria, você paga um valor e come à vontade. Está certo? O diferencial é esse aí, viu? O diferencial é isso? Eu viajo pelo Brasil inteiro diferente, você paga um valor e come à vontade. Eita coisa boa. Meu amigo, eu vou trazer um dia minha banda para dar um prejuízo na casa. Vocês vão ver, pagar um valorzinho e comer à vontade, vocês vão dizer, não, peraí, tem um limite. Levar meus meninos. Olha, eu vou deixar aqui na tela o nome do Peregrino um tempo, para você não esquecer, para hoje, você baixar o seu aplicativo Peregrino e ter audiobook, jornada em áudio, vale muito a pena, tá bom? O QR Code a gente vai colocar daqui a pouquinho antes de finalizar. Está aí o QR Code, não é? Do Peregrino. E aí você pode, vai lá, baixa o aplicativo, você vai ver como é bom, a gente agradece muito a grande parceria com o Peregrino. Batista, é o seguinte, daquele grupo de oração saiu dali o novo Batista Lima? Sim, daquele dia eu me lembro que eu fiquei sentado na mesa da capelinha, na mesa não, perdão, no banquinho da capelinha, nos bancos da capelinha, lá do Carlos Pena, em Salgueiro, e eu chorava bastante, e aí eu entrei no carro calado, só soluçando ali daquele jeito, calado e tal, e a Lanusa perguntou, ela só fez uma pergunta, e aí, como é que vai ser nossa vida agora? Você gostou? Você gostou? Balancei a cabeça, desgostei. Como é que vai ser nossa vida agora? eu soluçando ainda, igual aquele menino que leva uma espalmada, e eu disse assim, compra uma bíblia para mim, compra uma bíblia para mim. Porque até então eu não queria saber de bíblia, o negócio era, eu percebi que a palavra é o livro da vida, a palavra de Deus é o manual, gente, vou dar exemplo para vocês, você compra uma televisão dessa aqui, ela vem com manual, se você não usar corretamente a sua televisão, a sua câmera, seu celular, ele vai dar problema. É verdade. Então, o manual do ser humano, só quem pode ter escrito é o criador do ser humano. Então, a palavra de Deus é a que nos guia, é o manual de ontem, de hoje, de sempre. Então, foi lá que eu comecei. E ali começou todo um processo de você viver como cristão. Isso. E no início, até aquela desculpa que às vezes a gente diz assim, não, mas eu não entendo, a linguagem é muito difícil. E aí foi quando eu consegui, hoje nós temos a disponibilidade de bíblias na linguagem mais atual. Sim, sim. Ou seja, aquela época, quando falavam o holocausto, tal, tal, tal. O que é o holocausto? O sacrifício. Então, assim, hoje existe a bíblia para jovem, para adolescente, enfim, eu comecei a fazer dessa parte, eu ficava com a Dava e Maria, com a outra e ficava traduzindo. Sim. E comecei a fazer aquele encheivos, né, do xalão, uma bênção na minha vida. Eu quero agradecer aqui ao xalão por ter feito esse aprofundamento espiritual, que é um estudo, né, no Espírito Santo, onde o encheivos me ensinou muito os livros, os espetateucos e tal, o primeiro livro... Ali é o querigma, né? É o querigma. É o querigma. O início de tudo foi ali, através do encheivos, do xalão. Foi. E aí eu comecei uma fase onde eu ficava acanhado e eu disse, não, como artista, porque eu vou ser... É o que eu ia dizer. Você, como artista, você chega no lugar, o pessoal já quer que você cante. É. Mas eu estava acanhado, assim, eu estava naquele momento que eu dizia, gente, eu não sou digno, eu só quero ouvir. E as pessoas, às vezes, não entendiam, diziam, não, é porque ele deve estar, ele é, sei lá, estrela, sei lá. Porque eu chegava no cantinho e ficava lá atrás ouvindo, porque eu dizia assim, eu não estou preparado para falar, eu não estou preparado. Tinha vergonha, Batista? Tinha, tinha. Você era um artista conhecido. É porque imagine você acostumado a ser aplaudido. Aí está ali no cantinho. E de repente está ali no cantinho e de repente você, mas eu digo a você, foi o momento mais forte da minha vida quando eu dobrei meus joelhos. O lugar mais alto que eu pude chegar foi quando eu me joguei aos pés de Jesus. Foi o lugar mais alto. Eu pensei que o sucesso me levaria muito alto, muito alto. Talvez você que está aí pode estar no auge do seu sucesso, chegou ao topo. Como eu cheguei ao topo, mas o lugar mais alto que o ser humano pode chegar é aos pés de Jesus. Quando eu me joguei de frente ao Santíssimo, quando eu me curvei diante de Jesus sacramentado, quando eu me curvei diante da Eucaristia, quando eu me curvei e bacei a cabeça de Senhor, tu sois o meu Deus, eu preciso de ti. E foi nesses encontros onde eu tive um irmão chamado Jodalvo, lá de Pesqueira, e ele deu um testemunho mostrando uma cura que Deus realizou na vida dele. Uma cura onde eu presenciei todos os laudos médicos e olhei e disse, Senhor, tu fez na vida dele, vai fazer na minha também. E eu creio que eu vou ser curado em nome de Jesus. E a partir de hoje, não com irresponsabilidade, mas a partir de hoje a Eucaristia vai ser meu antídoto, vai ser meu remédio. Continuava tomando a medicação, mas eu tive uma decisão tão radical que eu disse, a partir de hoje, ela até ficou preocupada. Eu peguei os remédios e joguei na privada. E ela disse, faça isso não, eu digo, Deus vai me curar. E aí a Eucaristia. Um passo de fé. E comecei a pegar a fila da vida. Rapaz. A fila da vida e eu toda vez que me comungava, Senhor, não sou digno, mas entrei na minha morada e tal, 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 tal. E ficava curando o Senhor e aí veio o sintoma e eu digo, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E oração. e realmente 15 dias depois eu comecei, não, não veio, não veio, não veio, parou, parou, parou e hoje já são o quê? 2006 para cá, né? 2006 para cá, desde 2006 que os médicos dizem assim, é a fé, alguns dizem, é a fé, outros dizem, não, a ciência não explica, é o psicológico, é alguma coisa assim, mas... Então pode-se dizer que a Eucaristia foi o seu remédio e curou você daquela doença? Curou meu remédio, curou meu, a Eucaristia, eu me lembro que joguei as medicações fora, lógico, gente, não façam isso, a ciência caminha junto com a fé, claro, claro, mas assim, num ato de fé, naquele dia que eu vi a cura que se realizou na vida do meu irmão Jodalvo, meu Deus, ele estava 10 vezes pior do que eu, foi curado de um câncer, foi curado de... o Senhor vai fazer milagre na minha vida, eu joguei disso, a partir de hoje a Eucaristia, que a pregação era sobre a Eucaristia, e eu coloquei isso no meu coração, na minha alma, e disse, a Eucaristia vai me curar, é o sangue, corpo, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo vai mudar a minha vida, e comecei, e hoje louvado seja Deus, hoje eu sou curado em nome de Jesus, para a honra e glória dele, eu não sou nada sem ele, hoje eu tenho minha consciência, dentro do meu coração, totalmente, saber, que independente de eu estar hoje, você não continuando cantando, um forró, ou sendo elogiado do mesmo jeito, então você é isso, eu bati isso, tu é bom, mas hoje, eu dentro do meu coração, eu sei, eu tive um trauma tão forte, que quando a pessoa diz, cara, você é o cara, eu faço automaticamente, louvado seja Deus, Deus é bom, e já coloca aquele, Senhor, tu sabe, eu só sou isso, porque eu tenho que reconhecer, a realeza, a grandeza de Deus, sem Deus, é como eu vi uma frase uma vez, na traseira de um caminhão, e essa frase, ela tem que ser dita, porque a frase é assim, sem Jesus nem tente, então assim, você pode tentar fazer alguma coisa, você pode ser feliz por algum tempo, se sentir feliz, mas você não vai ser verdadeiramente feliz, a verdadeira felicidade, eu aprendi uma coisa, o dinheiro, ele não traz felicidade, talvez as pessoas escolhem, ah, é, então fica sem dinheiro, não estou falando, o dinheiro traz conforto, o dinheiro, você pode ter uma cama boa, você pode ter uma casa boa, agora a felicidade, felicidade só Jesus, porque felicidade é um estado de espírito, e eu percebi isso, quando eu comecei os trabalhos sociais, e certo dia, eu fui entregar uma cesta básica, na casa de uma senhora, que o teto acabado, casa de taipa, vazando tudo, telha quebrada, eu cheguei, encontrei um menino raspando, um resto de farinha, de água com farinha, dentro de uma panela de barro, e eu disse, eu vim trazer essa cesta para a senhora, a senhora deu um sorriso, olhou para mim, naquele dia, Deus me deu uma pisa grande, ela olhou para mim, e disse, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu digo, meu Deus, essa mulher não tem nada, olha para mim, que amanheceu o dia, dizendo, oh dia difícil, meu Deus, me ajuda, oh coisa ruim, tanto problema, tanto problema, meu Deus, olha que vida difícil, nessa cama tão boa, olha que vida difícil, com o meu tênis legal, com o meu computador, para mexer, e aquela senhora, não tinha nada, dizer, Deus é bom, Deus é bom, mas que a palavra, diz que só se manifesta, aos humildes, aos pequeninos, naquele dia, eu parei, foi quando eu escrevi a canção, já parou para pensar, no teu sorrir, no teu falar, Batista vai cantar daqui a pouquinho, segura aí, o violão já está aí, vai cantar daqui a pouco, agora você gravou, já, três CDs católicos, três CDs católicos, e começou uma vida de missão, cantando em grupo de oração, fazendo show católico, e tal, quando você se colocou ali, eu mudei, eu me converti, eu sou de Deus, eu sou católico, você acha que, perdeu fãs, na área da música secular, teve medo disso, ou, você deixou o natural conduzir? Olha, eu fui muito radical, é, por isso que eu estou perguntando, porque, realmente, foi ali, um mergulho, e a gente via Batista, em grupo de oração, e comunhão, muitas pessoas diziam assim, agora ele sai, agora ele vai cantar, mas para o mundo não, agora, e aquela coisa, e eu ficava na Limão com Mel, eu subi num DVD em Conça, de cantar em Farol, sim, sim, então, eu subia nos palcos, e falava de Deus, eu chegava na rádio, falava de Deus, depois de convertido, isso, e todo lugar que eu chegava, na própria Limão com Mel, as pessoas diziam, então, aconteceu já, situações, de empresários, diziam, olha, diga aí, para não falar, e que ele quando chegar aqui, para de falar, é que ele fala mais de Deus, do que canta forró, não vai ter show não, aí, eu dizia o que, amigo, você que sabe, o dono da banda é você, agora, eu não vou parar de falar de Deus não, se você quiser, era bem, mas, ainda bem que o dono dizia, não, tranquilo, você é que diz, a fé é sua, não quero, de jeito nenhum, faço o que você achar melhor, então, assim, eu não me intimidava, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito destemida, a respeito, puxei muito esse algo, o seu Valdeci, quando eu digo assim, eu não tenho medo, de, do que diz, se por acaso hoje, eu vou parar de seguir, gente, eu tenho que agradar a Deus, eu não posso agradar pessoas, eu faço a minha parte, para agradar os fãs que me amam, tal, mas eu não posso, para agradar os fãs, deixar de ser o que eu sou, eu não posso deixar de crer no Deus, que me sustenta, é ele, é para lá que eu vou, aqui é uma passagem, e eu vou me preocupar, de repente, a agradar uma passagem, e perder a vida eterna, então, o que acontece, se por acaso eu perdi, eu não lembro, mas por ser decidido, e dizer, é assim, então as pessoas, eu acredito muito, que as pessoas respeitam, é como um partido, quando você assume que é, e diz, gente, eu sou assim, quem quiser, pronto, a pessoa vai dizer, cara, ele é assim, o pensamento dele é assim, então, do mesmo jeito, olha, meu pensamento é esse, minha fé é essa, e a minha prioridade é minha fé, quando você se converteu, que começou, entrou na música católica, você chegou a pensar, em não mais cantar forró, e ficar só no religioso, passou alguma vez, pela sua cabeça, ali no início, no fogo, no primeiro amor, ali, olha, por incrível que pareça, eu tive uma experiência, onde, eu cheguei ao topo do sucesso, e de repente, eu comecei a cantar para Deus, e, eu não, não sentia mais falta, do topo do sucesso, eu não sentia mais falta, eu estava tranquilo, seja o que Deus quiser, tanto que, nas orações, eu digo, Senhor, me dá o necessário, porque demais estraga, mas, o que aconteceu, eu continuei fazendo, o trabalho dentro, eu comecei sendo acompanhado, por Dondino, Dondino, a primeira coisa que Dondino disse, duas coisas, é, uma primeira coisa que ele disse assim, é, trabalhe com a igreja, e para a igreja, porque se você fizer parte de um grupo, onde você só se apresenta para ele, você vai, é, trabalhe com a igreja, e para a igreja, onde chamar você, você vai, você é católico, você não faz parte de um, sim, e eu digo, sim, Senhor, sou muito obediente, sim, uma das coisas que eu tive, sou muito, como se diz assim, militar, nessa coisa assim, faça, do jeito que eu era obediente, também no mundo secular, subediante, quando diz assim, ao padre, ao bispo, enfim, às vezes as pessoas criticam, B, a padre, a padre, gente, eu tenho um respeito total pela igreja. O Batista é um homem católico, de paróquia, de ocese, de evangelização, de grupo de oração. Eu sou aquele que diz assim, ah, o padre é chato, o padre fez isso, eu digo, mas é o padre, tem que respeitar. Inclusive, teve uma história até de que o bispo chegou, mandou você passar uma semana nos sítios, teve isso, não foi? Um dia nos sítios, foi Dom Magnus. Dom Magnus, ele disse, vai cantar nos sítios. Foi assim, foi assim, eu comecei a me apresentar, quando eu comecei o CD e tal, e eu comecei a participar dos grandes eventos, aleluia, enfim, tantos lugares, eventos grandes, comunidades, enfim, fazia muitos shows para colaborar, para ajudar, enfim. E aí, quando Dom Magnus foi ordenado, chegou em Salgueira, eu fui conhecer, ele disse, olha, eu quero que você venha conversar comigo, teve uma conversa como você, é um cantor, mas ao mesmo tempo também é um paroquiano, é uma pessoa que tem um trabalho de evangelização, eu queria conversar com você, passamos uma tarde conversando, e eu contando a ele, olha, eu fiz isso, eu participei disso, eu participei daquilo, ele ia observando. DVD do Anjo de Resgate? Ele é uma bênção, ele é uma bênção, por que que ele é uma bênção? Eu não sei porquê, eu não sei se é certo ou errado, mas eu admiro pessoas radicais, eu admiro pregadores com sangue nos olhos, como de um matuto, aquele pregador que diz, é assim, acabou. Padre José Augusto, que diz, é isso, pronto, se fizer, vai para o inferno, acabou. Eu admiro pessoas assim, porque eu me identifico, cada pessoa tem uma linha, tem um carisma. E aí, eu me identifiquei bastante, porque Dom Magos, ele é muito observador, muito tranquilo, muito calmo, e ele disse, que coisa boa, você está participando de muitos lugares, ele disse, que coisa boa, mas... Eu estou vendo a cara dele. Eu tenho uma missão para você, e eu quero que a partir de agora, você dê um tempo, dê um tempo, nesses grandes eventos, desde ser artista católico, e passa a ser um paroquiano, e eu quero mandar você para as missões aqui, na diocese. E aí, começava a mandar para o sítio A, sítio B, e impressionante, nesses pequenos lugares, eu percebia que os grandes eventos aconteciam, eventos maravilhosos, religiosos, mas naqueles pequenos aconteciam graças. Olha só. Graças de você chegar naquele lugar, e perceber, é onde eu crescia espiritualmente, onde eu agradecia, mas onde eu valorizava mais a vida, é onde eu percebia o sofrimento do ser humano, é onde eu percebia a falta de ajuda para as pessoas, seja no ensino fundamental, seja no ensino escola, mas também, principalmente, as pessoas que estavam totalmente desinformadas, que não tiveram a oportunidade de aprender, de ter uma catequese, enfim. E isso foi despertando uma paixão por isso. Olha que coisa boa. Tanto que passou um tempo, as pessoas diziam, eu nunca mais vi você nos eventos, tal, 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 porque eu estava ali. E antes da pandemia acontecer, eu tinha sentado com o Dom Magnus, inclusive, temos um projeto que vai ser realizado com a permissão do Senhor, que é o projeto onde eu reuni uma banda, chamada, eu fiz o nome da banda, banda Light, porque só são três músicos e eu e a Lanusa no carro. E eu combinei com o Dom Magnus de atender todas as 16 cidades da Diocese, porque cada cidade tem várias paróquias. A realidade de cada um e a agenda de quem fica é o Dom Magnus. Então, ele diz, olha, data tal, eu quero que você vá para a cidade tal, precisa construir um piso, fazer isso. Ah, muito bom. E eu estar ali atendendo, seja... E ele que escolhe ao padre, que é o quê? É acústico? É religioso? É o quê? E ele vai determinar qual show que eu vou fazer. Esse projeto ainda vai rolar. Vai rolar. Se Deus quiser. Só não aconteceu por causa da pandemia. Você sabe muito bem que a igreja é cautelosa e não está tendo eventos. Mas quando tudo se normalizar, eu vou retomar esse projeto para que eu possa atender todas. Ele vai pegar a minha agenda, vai pegar a agenda também. E vai ver, pronto. Ele chega aqui dia tal, então dia tal tem aqui Morelândia, tem aqui, exemplo, Cabrobol, tem aqui as cidades que fazem parte da Diocese, para atender essa Diocese. E ele deixou bem claro, eu quero que você vá fazer isso aqui. Eu digo, não, só quero a ajuda dos músicos que vão me acompanhar e o combustível do carro. Eu só quero lugar para dormir e lugar para comer, não quero mais nada. É uma forma de... No mundo da música católica, quando você ingressou mesmo, começou a gravar a música católica, participar em alguns DVDs e tal, você se sentiu bem acolhido ou chegaram a comentar, tipo, o Batista não se decide, fica na música católica, fica na música secular. Será que realmente ele consegue evangelizar e está numa noite do show que o povo está bebendo, que o povo está dançando? Recebeu algum comentário desse lado? Com certeza. Não só da parte musical, graças a Deus, não muitos, pelo menos assim, a boa parte dos amigos... Como você encarou, né, também? Tranquilo, tranquilo, até porque, assim, desde o início da minha caminhada, eu fui acompanhado pelo bispo. Certo. Dom Dino, depois Dom Magro. Qualquer coisa, eu sempre pedia, lógico, eu marcava com antecedência, Dom Magro, eu estava com uma conversa, olha, está acontecendo assim, o que é que eu faço? Faça assim. Está assim, 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 não ligue, faça assim. Vai para cá. Mas comentários como esse chegaram? Chegaram, olha, porque ele não sabe se é do mundo, não sabe se é de Deus, não sei o que tal. Está em cima do mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, inclusive o próprio Dom Magro também, foi que ele disse, olha, a igreja já tem muitas pessoas dentro da igreja pregando Jesus, ela precisa de pessoas lá, ela precisa de advogados pregando para Deus, ela precisa de médicos, precisa de políticos, precisa de policiais, precisa de... Como, né? Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos. Lobos. Então, assim, cabe a mim ser a figueira que dá frutos. Se eu não der, corta. A figueira estava no meio da vinha, a vinha é igreja, a figueira, por que essa figueira está fazendo aqui? Então, talvez eu seja a figueira na igreja, né? Sim. Eu seja a figueira, o Batista é o cara do mundo, mas vai caber a mim e a Deus eu prestar conta, porque se eu não prestar conta, eu vou ser cortado, jogar de fogo. Eu tenho que prestar conta, eu tenho que dar frutos. Cabe a mim fazer a minha parte, agradecer a Deus pela oportunidade de onde eu estou, fazer, dar o exemplo. Então, assim, uma coisa que eu vi, uma coisa também que eu percebi também, eu vi muitos, não todos, sim, sim, sim. Perdão, vou corrigir minha palavra para que as pessoas não distorçam. Assim, eu preferi ser um artista missionário do que um missionário artista. Entendi. Porque nós temos missionários artistas, missionários que cobram mais do que um artista, missionários que pedem, são exigentes mais do que um artista, missionários que chegam... É um ponto difícil nesse universo, realmente. Então, assim, eu comecei a ver e chegar em determinado lugar que diziam, eu estou aqui em uma pousada, eu estou aqui comendo o que estão dando, eu estou aqui tranquilo, não, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para servir. E eu via... E os missionários artistas, eu via grandes missionários, regalias e tal. Regalias, eu quero um carro tal, eu quero tal, isso no camarim, eu quero bebida tal, eu quero hotel tal, eu quero jujuba, se não tiver jujuba, eu não sou para cantar, enfim. Então, de certa forma, algumas decepções. Isso acabou decepcionando quando você entrou, você já sabia que encontraria isso. Não me decepcionou, eu comecei a perceber que são pessoas, independente de você estar aqui no mundo forró, você estar aqui na igreja, são pessoas. pessoas que podem se... Agora, o que? Eu já fui corrompido pelo sucesso. Hoje, eu tenho medo do sucesso. Então, esse aqui que está começando agora na igreja, ele pode alcançar o sucesso e pode ser corrompido pelo sucesso. É o que eu ia dizer, até na música religiosa... Você pode ser corrompido pelo sucesso. Pode ser corrompido. Porque você começa a fazer tão sucesso que você acha que você é o melhor pregador, que você é o melhor da igreja, você é o melhor cantor. Enfim, você começa a crescer dessa forma. É verdade. Isso é o ser humano. Independente de você estar aqui ou aqui, você é um ser humano, você pode ser contagiado se você se deixa levar. A gente conhece histórias e mais histórias. Sim, sim, sim. Da própria Bíblia, de pessoas que andavam... Judas andava com Jesus. É. Judas andava. Ele ouvia, ele viu os milagres, ele andou, ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus... Tudo e mesmo assim, ele se corrompeu. Então, assim, é preciso se policiar, mas é. Na minha área, é. Eu tenho que ter mais cuidado, é porque eu sou mais cobrado. Quanto é mais dado, mais é cobrado. Eu sou mais cobrado, eu sou mais policiado, eu sou mais... As pessoas ficam olhando o que eu digo, o que eu falo. Sim. Já talvez, se eu estivesse na igreja, as pessoas não olhavam tanto. Talvez eu podia aprontar dez vezes mais. É verdade. Não, mas ele é da igreja, ele não faz nada não, vira as costas. E é bom isso, as pessoas olharem pra mim, porque isso faz com que eu, todo dia, quando você é observado, perseguido, alguma coisa, você se cuida mais. Você fica direto ali. Louvado seja Deus por ter essa vigilância pra que eu possa ficar me policiando. Opa, não posso, não posso, não posso, não posso. Me ajuda bastante. Então você pretende investir mais ainda na música católica. Isso, na verdade, eu tenho uma música católica hoje como um projeto de vida. Projeto de vida. Um projeto de vida e como uma missão. Vamos tomar um Santa Clara pra preparar a garganta, você vai cantar daqui a pouquinho. Eu tenho uma missão hoje da Rada. Santa Clara. É como eu sempre digo, eu sou um cantor de forró, esse é o meu trabalho, é o meu sustento. É o que eu volto pra casa, pago os meus funcionários, trabalho, ajudei. E a missão da igreja é algo pro resto da vida. Eu posso perder a minha voz, mas eu posso continuar evangelizando em mímica, que a gente é lá em Libra. Mas assim, a missão minha até o fim da minha vida é servir ao Senhor. Mas o meu trabalho, meu sustento é o forró. Sim. Se talvez as minhas canções fossem canções que contradizessem o que eu tô falando, exemplo, era complicado eu chegar aqui e dizer gente, a família é tudo, Deus é família, Jesus, Maria, José, minha família, vossa é, eu vou beber, eu vou desculpar a palavra, eu vou aparigar, eu vou fazer não sei o que, eu vou ficar com tal. Aí eu tava me contradizendo. O cara tá falando de família, o cara acabou de dizer que vai ficar com 10, vai ficar com 5, acabou na letra. Então as minhas canções é por que não vê, toma conta de mim, mesmo num apartamento, vive... Então assim... Canções que falam de amor. As pessoas... É tanto que meu público, meu público, o alfa, ou seja, 90% do meu público são casais. Pessoas que chegam, título que eu cantei no casamento, que a música fez parte do casamento, que uniu, enfim. Enfim, é como um Roberto, então... Eu cresci vendo o Roberto Carlos cantando músicas religiosas, e mesmo assim ele era o Roberto Carlos. Então assim, eu acredito que em qualquer área, como Jesus diz, rogo-vos para que não vos tirem do mundo, mas nos afaste do mal, então que nós possamos nos afastar do mal, não sair do mundo. Para esse ano, a gente estava falando no Bastidor, você pretende um DVD católico. Isso, isso, isso. Eu estou preparando agora, como aos poucos, o forró, ou seja, os shows estão voltando, algumas regiões, ainda existem restrições, outras devido à vacina, já está avançada, graças a Deus, já está liberando. Então, o que é que acontece? Algumas cidades, a gente já está, inclusive semana passada, eu estive, agora semana passada, sexta, sábado, domingo, segunda, eu estive em Alagoas. Já liberou uma quantidade, eu fiz... Sim, já dei para fazer ali. Um show de mesa, enfim, com a capacidade de ser vindo as normas. Semana que vem, essa semana, eu vou estar sexta e sábado no Rio Grande do Norte, também, um show resumido, vendas de mesas limitadas, aquela coisa toda. Semana, a outra semana, eu vou estar em Pernambuco, vou estar em São José do Belmonte, vou estar em Serra Talhada, vou estar em Toritama, vou estar em Gravatá, em algumas cidades aí. Inclusive, saiu um decreto agora de um aumento, o decreto do governo do Pernambuco, que vai aumentar um pouco mais a capacidade. Então, assim, voltando, está voltando tudo normal, eu pretendo ir para o estúdio e preparar um EP de carreira, até porque faz muito tempo que eu não lanço um CD. Geralmente, eu lanço uma música, eu falo, a gente está querendo ouvir um CD, é inédito e tal. Eu vou preparar um EP com 10 canções, mais ou menos, um EP tanto em áudio como visual também, como um mini DVD, um EP, e terminando esse projeto para que eu possa atender o mercado de forró, para dizer, aqui estão minhas músicas novas, e aí eu vou me preparar para dezembro, se Deus quiser, antes, eu quero para o final de ano, para ter um dia de Natal, ou seja, na noite de Natal, no nascimento do Nosso Senhor Salvador, eu lançar esse, gravar e lançar no YouTube, nas plataformas digitais, o meu DVD católico, até porque reunindo esses três trabalhos, que eu fiz com tanto carinho, que foi o primeiro, foi o Farol, você deu o Farol, depois foi o Quero Tocar em Ti, e depois, Unidos pela Fé, que reuniu, foi o Ano da Fé, e reuniu várias participações, Adriana, Arides, enfim, Padre Antônio Maria, Davidson Silva, Ministério Xalão, enfim, Missionário Xalão, e tantos outros, Ganjo de Resgate, então foi uma bênção para mim, tanto vou tentar reunir esses sucessos, que são canções autorais, aonde eu vou, pela primeira vez, um DVD, nunca foi feito um DVD profissional, foi feito lives, mas um DVD mesmo, aonde eu possa, muito bom, trazer toda essa história, e agradecer a Deus, se Deus quiser, agradecer, vamos tomar um golinho aqui, do Santa Clara, para você pegar o violão ali, a gente agradece muito aqui, ao Santa Clara, nosso parceiro, nem tudo são flores, nem dentro da igreja, tem uma história, de uma vez, você foi apertar a mão de um padre, e o padre deu uma banana para você, como foi isso? Que história é essa? Então, foi a produção que trouxe aqui, viu? Não foi eu, não foi eu. Explique isso para nós. Eu vou explicar, não foi eu, meu pai, meu pai é muito religioso, mas ele é aquele religioso, sim, sim, não, não. Sim, 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 sim. Então, assim, a gente estava no sítio, ele conversando no início da pandemia, inclusive, até a Lanusa filmou, até ele filmar, ele contando a história, que ele ficou muito triste, porque ele é celebrante, ele é ministro da Eucaristia, que ele ordena os textos dos homens, e ele foi celebrar, e encontrou com um padre, um dos padres, no vídeo ele não diz o nome, mas o padre estava colocando a batina, estava lá na sacristia, e ele disse, benção padre, e o padre fez assim, e aí, até hoje, quando ele conta, ele diz, olha, eu estou me arrepiando todo, meu Deus, aí ele diz, um sacerdote, não faz isso não, aí ele fica indignado, ele diz, olha que fé é essa, rapaz, os sacerdotes, os apóstolos morreram crucificados, degolados, e a pessoa está com medo de um covid, o covid possa ser que pegue, possa ser que morra, e o sacerdote está com medo de morrer de um covid, ele fica indignado, o padre fez assim, com medo, que fé é essa, aí meu pai ficou indignado, de calma, ele não lhe trata como artista, seu pai, meu pai não, e tem uma vez no ano, que tem que estar você, e tem que estar também o Edson, o Edson cantando lá na renovação, a renovação não, na verdade, todos os aniversários dele, no dia 18 de fevereiro, ele nunca gostou de festa, então assim, é só a família que se reúne, ele chama os filhos, os netos, e aí chama os homens do texto, e vai para a capelinha de Santa Ana, São Joaquim, e aí de Batista se não estiver lá, e os filhos estão lá para tocar o violão, para segurar o microfone, mas é como ele sempre diz, olha, eu sei que meus filhos são artistas, mas para mim eles são os meus filhos, e quem é famoso aqui sou eu, como ele diz, quem comanda aqui sou eu, então é isso, é tanto que tem vídeos, quando eu vou para o bar, ele trabalha no boteco até hoje, é aposentado, mas não sai do botequinho dele lá, é o primeiro dono de bar, que briga com os bêbados, e diz assim, você já bebeu, vai para casa, é o único dono de bar, ele coloca uma dose, bota uma dose aqui, ele diz, não, você já bebeu uma, tá bom, vai para casa, mas eu estou pagando, não, não bota mais não, acabou, vai embora, vai para casa, ele bota a ordem nos bêbados, é o único dono de bar que faz isso, aí eu digo, como é que você vai fazer isso, não, aqui não é para quem ficar bebo, não, aqui é só para tomar uma, para esquentar um negocinho, acabou, isso aqui não é, o lugar de ninguém está caído aqui, aí ele fica botando moral, liga para a mulher vir buscar, vem aqui que ele começou a beber, vai buscar, então ele é, ele é desse jeito, ele é esperto, ele é esperto, ele é esperto, e aí ele bota a moral no bar do senhor Valdeci lá, e aí gente, quando eu estou no bar, as pessoas já acompanharam muitas vezes, que eu faço live lá, e ele me bota lá, vai lavar os pratos, vai fazer isso aqui, e bota assim, ele não pode trabalhar não, não criei filho para ser preguiçoso não, rapaz, não criei filho para ser preguiçoso não, rapaz, olha, três coisas que eu pedi a meus filhos, não sei, é desonesto, ladrão, e nem preguiçoso, isso aí eu não aceito não, pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus, as coisas do senhor Valdeci, que maravilha, é uma figura, é o nosso herói, é uma pessoa que nos deu o ensinamento, meu pai, nós crescemos ouvindo ele dizendo, faça o que eu faço, e faça o que eu digo, que eu jamais vou dar exemplo, e realmente eu nunca vi meu pai discutir com alguém, nunca vi meu pai discutir com a minha mãe, nunca vi meu pai fazer algo errado, sempre que eu entendo por gente, era do trabalho para casa, de casa para a igreja, então assim, meu pai é um exemplo, minha mãe nem se fala, porque mãe é mãe, mãe já é isso, é amor, é porque eu digo, sempre falo do pai, porque geralmente assim, a gente vê muitos pais, assim, infelizmente que são errados, e maltratam, e ausentes, enfim, e meu pai foi essa pessoa, e é essa pessoa que me deu exemplo, eu queria ser pelo menos um pouquinho do que meu pai é, eu queria chegar aos pés do que ele foi na vida da minha mãe, são 58 anos de casados, são 79 anos de idade, e eu me admiro mesmo nesses dois, aí minha mãe, de madrugada, com seu testinho na mão a vida toda, foi minha avó, minha avó foi um exemplo de Maria na minha vida, eu tenho um testemunho de Maria na minha vida, porque assim, mesmo na caminhada, eu nunca contei muito isso nas entrevistas, porque assim, eu me converti, tive esse chamado para voltar para a igreja da palavra, mas teve a hora da aridez também, não, mas assim, eu comecei a caminhada, mas há muito tempo eu simpatizava com o protestantismo, ah, entendi, então assim, eu tive um bloqueio, mesmo na caminhada com Jesus, eu tinha um bloqueio de dizer, minha mãe Maria sentia, eu falava, como aquele filho que diz, mãe, um filho que diz, mãe, eu te amo, mas não sente, mãe, eu te amo, mas não sente, a minha mãe, eu te amo, mas não sente, você tinha um bloqueio com a figura da Virgem Maria, eu tinha um bloqueio com a figura da Virgem Maria, e por ser minha madrinha, então foi o que aconteceu, no ano de 2010, tivemos uma, eu tive a oportunidade de fazer a viagem pela primeira vez para a Terra Santa, e eu fiquei feliz, e dizia, ah, vou andar nas terras de Jesus, eu vou andar nos passos de Jesus, vou conhecer o lugar, eu vou ver o século, eu vou andar onde Jesus pisou, eu vou no mar da Galicia, e eu pedi, eu vou ter um encontro com Jesus, a minha mente era assim, eu vou ter um encontro com Jesus, lá o negócio vai pegar, lá, e, Jesus preparou algo para mim, não foi ver se você vai se encontrar comigo, você vai encontrar com minha mãe lá, mas rapaz, e aí eu andei em vários lugares, e aí chegou, e disse, nós já estamos em Nazaré, as ruínas de Nazaré, desço lá, e disse, ah, vocês tem meia hora aqui para tirar foto e tal, e eu não sei explicar, eu não sei explicar, e minha esposa estava lá, eu digo, vai, você vai comprar isso, vai, não, vai, fica à vontade, eu, tem uma gradezinha, né, onde fica a grutazinha, das ruínas de Nazaré, a possível Casa de Maria, eu sentei no chão, segurei, tem um vidrozinho com a, não sei se ainda tem, mas tem um vidrozinho com a grade, para você não passar, encostei a cabeça e fiquei pedindo, eu começando a confessar que eu não sentia, ô mãe, eu não te sinto, eu falo, mas eu não sinto, e nesse momento, eu nunca sentia a presença tão grande da mãe, eu me sentia que ela me abraçava, eu chorava, chorava, e ela diz, o que foi que aconteceu? Eu digo, vai embora, vai embora que eu preciso ficar só, e ela diz, o que foi? Eu digo, e eu chorava, e disse, mãe, agora eu te sinto, mãe, desculpa, mãe, eu te sinto, mãe, obrigado por estar aqui comigo, e eu senti o abraço de Nossa Senhora, eu senti ela me abraçando a força, e eu saí dali, e a partir daquele momento, as pessoas diziam, e aí, como foi a Terra Santa? Foi um encontro legal com Jesus, não, foi um encontro com a mãe dele, que a partir desse momento, dessa viagem de 2010, eu voltei a outra pessoa, hoje sim, eu falo da minha mãe, sinto a minha mãezinha, a nossa mãe, a mãe do céu, a nossa rainha, a mãe do Salvador, aquela que foi o primeiro sacrário vivo da nossa história, ela foi a primeira cristã, a primeira que ficou aos pés da cruz, hoje eu creio, hoje eu sinto, porque eu senti a presença, eu percebi o abraço de mãe, não foi por acaso, eu não iria lá, Jesus não mandaria eu ir lá por acaso, para sentir a presença, porque ele sabe que a mãe dele, qual é a pessoa que ama um filho e não ama a mãe, como é que eu posso amar você e odiar a tua mãe? Verdade, que coisa linda, então assim, isso aconteceu comigo, muito lindo, muito lindo, respeito todas as religiões, de coração assim, mas, eu sou convicto na minha fé, e nada disso vai mudar, então assim, independente já, você sabe que as redes sociais, se você diz alguma coisa, as pessoas vão lá te bloquear, sei lá, te cancelar, gente, eu não me preocupo, eu tenho um milhão e quase um milhão e meio de seguidores, mas, se eu perder, eu não quero é perder a minha vida eterna, não quero perder Jesus, eu não quero é perder Jesus, não se preocupe, Deus me dá o dobro, eu amo vocês, mas se por acaso vocês um dia não concordarem com o meu pensamento, assim como eu concordo com o pensamento, nós temos, Jesus nos ensina, que nós temos que aprender a conviver no mundo, nós não podemos viver uma realidade que hoje, se você fala o que eu não gosto, eu te bloqueio, gente, isso é imaturidade, isso é imaturidade, isso é fraqueza, porque assim, como é que eu me mostro que eu sou forte? Quando eu sei conviver com você, se você diz uma coisa, eu não concordo e eu já lhe abandono, mostrou que eu sou fraco, se você diz, Batista, eu acredito no amarelo, e você diz, eu acredito no vermelho, depois a partir de hoje eu não falo com você não, você é fraco, não pode ser assim, você não é forte, você não veio para aprender a conviver com as pessoas, eu convivo, eu sigo um cantor, que o cantor acredita, mas eu sei dividir as coisas, eu admiro a música dele, eu não admiro a crença dele, admiro a música dele, ah, esse ator, esse cantor, ele é fã de OVNI, de extraterrestre, gente, é problema na vida dele, eu gosto da música dele, o trabalho dele, o trabalho dele, as pessoas hoje não sabem dividir as coisas, não sabem dividir, ou seja, eu gosto da música do Batista, mas o Batista disse que gosta de Nossa Senhora, eu sou evangélico, eu não gosto mais do Batista, gente, eu gosto da música dele, independente da vida dele, eu gosto da letra da música dele, as pessoas hoje, não estou radicalizando, mas algumas pessoas nas redes sociais, são imaturas, assim, eu aprendi de conviver, ou seja, eu sigo várias pessoas nas redes sociais, que não pensam como eu, mas que eu admiro e respeito, respeito a maturidade, respeito, Jesus nos ensina a respeitar, as diferenças, as crenças, não é porque eu não aceito que eu não lhe respeite, então assim, hoje nós vivemos uma rede social, Talvez um dos maiores problemas do mundo atual é isso. Um dos maiores problemas. É esse daí. Mas infelizmente é uma fraqueza da humanidade, é uma, eu posso dizer assim, é uma geração fraca, uma geração que não sabe discutir, ou seja, uma geração que se você não concordar com ela, você está excluído da vida dela, então isso vai acontecer também na vida pessoal, se o seu marido não concordar com você, você vai separar, é um big brother, se não for o que eu quero, eu elimino, e a vida não é assim, do jeito que você vai fazer com o filho seu, se meu filho não falar do meu jeito, eu vou botar ele para fora, se meu marido não falar o que eu quero, então não pode ser assim dessa forma, então assim, eu tenho minhas redes sociais, eu amo muito, respeito todas as pessoas que entram lá, respeito as opiniões críticas, mas que sejam construtivas, as opiniões que vêm acompanhadas, as críticas que vêm acompanhadas, também com soluções, olha, está fazendo assim, não está legal, mas se fizesse assim, ficava legal, pronto, beleza, quem convive comigo sabe, toda a vida, eu tenho 45 anos, graças a Deus, eu não tenho inimigos, porque toda a vida, eu soube conviver com as pessoas, aí eu penso desse jeito, beleza, tranquilo, meu irmão, já cantei, já trabalhei, já dividi palco, com pessoas que pensavam diferente, pessoas que talvez não gostassem de mim, mas eu aprendi a conviver com as pessoas, porque é isso que Jesus diz, Jesus fala, ele diz assim, no mundo vai haver aflições, mas ando, eu venci o mundo, Jesus diz, não vos afastei do mal, não vos tire do mundo, mas vos afastei do mal, e ele pede para que a gente aprenda a conviver com as pessoas, então assim, eu digo para vocês sinceramente, não sou perfeito, tenho defeito, sou falho, pequeno, pecador, se eu disser ao contrário, eu estou sendo hipócrita, eu não estou sendo fiel, eu tenho problemas, defeitos, dificuldades, limitações, erro aonde você acerta, acerto aonde você erra, mas assim, eu tenho um foco de vida, eu tenho um pensamento, uma crença, assim como você também que está nos assistindo, tem a sua crença, olha, eu acredito nisso, e eu valorizo muito, eu vou dar um exemplo, quando alguém crê em alguma coisa e morre por isso, isso, luta ali por isso, luta por isso, eu não acredito naquela pessoa que diz, eu vou dar um exemplo aqui gente, eu vejo muito isso, eu acredito quando você acredita em alguma coisa e morre por aquilo, então assim, vemos algumas pessoas batendo, gritando, fazendo aí campanhas, por causa de A e de B, de, vamos supor, de perseguição, a classe A, a classe B, tal, 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 e a gente vê a mesma pessoa, algumas pessoas que batem em cima disso, e agora a gente vê lá, o Talibã, maltratando as mulheres, crianças, e as pessoas em silêncio, em silêncio, fala nada, é porque assim, é muito fácil gente, eu ir para frente de uma igreja, eu vou dizer para vocês, é muito fácil ir para frente de uma igreja, quebrar tudo, em nome de uma filosofia de vida, bater na cara de um padre, de um sacerdote, quebrar alguma coisa em nome de uma filosofia de vida, porque o cristão não vai fazer nada com você, o cristão não vai revidar, agora eu acredito fielmente, e eu respeito, se você fizer a mesma coisa, na frente de uma mesquita, vai lá e faz a mesma coisa, que você faz na frente do cristão, na mesquita, aí eu digo, realmente está disposto a morrer pelo que acredita, realmente você está disposto a morrer pelo que acredita, ah, eu acredito nisso, eu vou lá bater na cara do padre, jogar isso, queimar a igreja, fazer isso aqui, vai fazer a mesma coisa na mesquita, eles são mais radicais do que nós cristãos, eles são mais conservadores do que nós cristãos, então vai lá fazer, agora só mexe com quem não faz nada, é como dizer assim, um doido não mexe com outro doido, então é isso que eu estou dizendo, você ganha meu respeito, a partir do momento que você acredita em algo, e morre por aquilo, e você vai até o fim, agora só determinadas coisas, agora eu vou brigar, vou falar, vou defender aqui porque é fulano, agora fulano fez a mesma coisa, calma gente, vamos acreditar, então assim, eu digo porque eu defendo o Cristo em qualquer lugar, ah, Batista estava num podcast aqui falando de Cristo, mas quando chegou na outra entrevista, eu estava falando de cachaça, em qualquer canto eu vou defender, porque é minha crença, é o que está aí dentro e acabou, qualquer lugar que me perguntar, eu vou dizer a mesma coisa gente, porque repetindo e finalizando, amo vocês, agradeço a Deus pelos meus seguidores, respeito cada um de vocês, mas se por acaso um dia, as pessoas quiserem deixar de me seguir, ou de me bloquear, por quê? Por causa da minha crença, ou por causa da minha opinião, realmente vocês nunca foram meus amigos, porque eu é o verdadeiro amigo, eu tenho amigos de infância, que pensam diferente de mim, mas são meus amigos, amigos que convivem comigo, são grandes amigos, e ele pensa, ele tem um time, ele tem um partido, ele tem uma crença, e fica, cara, tu é meu amigo, dependendo disso a gente conversa, assim como foi Nicodemus, conversando com Jesus, mostrou o quê? Mas com certeza, o seu dom é muito maior do que isso, e a vocação, o carisma, porque não deixa de ser um carisma, é seu, é particular, de que Deus lhe deu, e que lindo, rapaz, eu estou impressionado aqui com a entrevista, todo mundo ali está só os olhos vidrados, que maravilha, Batista, que coisa linda, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, pessoal, pega o violão aí, Móris, Enquanto ele vai cantando, o pessoal prepara o sorteio aí, vamos lá, o sorteio de uma caneca, e de um devocionário no colo da mãe, lançamento em primeira mão, chegou hoje, saiu do forno, devocionário aqui, muito bom, vou dar um para o Batista também, a caneca assinada pelo Batista Lima, todo mundo que doou aí pelo Pix, ainda dá tempo, enquanto ele canta, você doa pelo Pix, manda o comprovante no WhatsApp, aí a gente vai colocar seu nome aí, no sorteio, um alô para a doutora Ana Líris e Júnior, da funerária Terra da Luz, doutor Emanuel, está assistindo? É, Hildon, meu compadre, o Emia, minha comadre, Rodrigo e Diana, padre Gabriel, padre Gabriel, assistindo, para Tatar, o primo de Zulene, meu primo também, pode dizer, um alô para a Cauã, 14 anos de Guarabira, está dizendo que é meu fã, está bom, acaba desse tamanho do meu lado aqui, o que eu vou dizer que gosta de mim, um alô para a Mila, prima de Zulene, Bergson e família, lá de Parnaíba, no Piauí, escolha uma música dessa, da religiosa, eu acho que você vai escolher, enquanto Batista canta, a gente prepara o sorteio, e vamos trabalhar para finalizar, meu Deus, olha a hora, Batista, mas, se foi assim que Deus quis, está certo, é assim mesmo, vamos ouvir Batista cantando, e a gente faz o sorteio, em nome de Peregrino, aplicativo, coloca o QR Code do Peregrino aí, para todo mundo baixar o aplicativo Peregrino, que a gente já falou, o primeiro aplicativo, de audiobook, jornadas em áudio, você precisa baixar hoje, está aí o QR Code, aplicativo Peregrino, também em nome de Santa Clara, Norte Hotéis, e, Cactus Restaurante, canta Batista, que a gente se prepara para o sorteio, vamos lá, e eu vou escutar aqui, comendo castanhas, vai. Amigo, escute o que eu vou falar, o que eu vou dizer, existe alguém, que ama tanto você, Às vezes você não quer notar, não quer perceber, mas Ele está contigo em qualquer lugar, está no nascer no amanhã, e está nos raios do sol, Ele é o brilho da lua, É o caminho farol, Iluminando o nosso ser, só depende de você, Está no sentido da vida, é fogo, é puro poder, é a vitória saída, E dá pra mim e pra você É fonte de puro amor Sigo Ele aonde for Aonde for Senhor Ele que nos ensinou a amar Ele que nos ensinou a viver Deu a sua vida lá na cruz Sofreu por nós Morreu por mim e por você É o mais lindo verso de amor Que nenhum poeta imaginou É a voz que chama por você Por mim só quer te amar Ele que nos ensinou a amar Ele que nos ensinou a viver Deu a sua vida lá na cruz Sofreu por nós Morreu por mim e por você É o mais lindo verso de amor Que nenhum poeta imaginou É a voz que chama por você Só quer te amar Te dar amor Te dar amor Te dar amor Eita que maravilha Vamos preparar aqui o sorteio Já quero dizer, Batista Muito agradecido pela sua presença aqui no podcast Hoje você passou um dia muito intenso E deve estar cansado também A Lanusa nem se fala Não sei nem Onde é que ela foi parar Ela está assistindo ali fora A bichinha Mas Um dia Eu quero escutar O testemunho da Lanusa Porque Ela não é muito de falar não É Mas assim Você vai fazer a fala Sabe por quê? Porque o testemunho dela Pode ajudar a muitas esposas Que sofrem com algo parecido Essa perseverança A vida de oração Ela ter aguentado o que ela aguentou Ela ter sustentado ali Porque hoje pode se dizer o seguinte Você ganhou disco de Na Limão com Platina? Foi disco de ouro Disco de ouro E hoje você pode dizer que O seu disco de ouro O seu disco de Platina É sua família Sua esposa Seus filhos Sua fé Aquilo que você busca Que você conquistou Esses prêmios Em busca Eu vi um dia Numa entrevista Se fosse para dizer uma frase No último dia O que tivesse na sua lápide Você ia colocar Combater O bom combate E esse combater O bom combate É muito nítido Na sua vida Mas aquilo que Lanusa Viveu Para poder acolher você Sorrir Porque por dentro Com certeza Ela estava Dilacerada Em ver você Longe de casa E a doença Defiando você O ódio O rancor Um dia nós vamos marcar Para ouvir o testemunho Da Lanusa Para o pessoal Se prepare mulher Eu acho que seria Muito interessante O testemunho dela Tem que ser aqui Sem eu perto Aliás Não pode dizer onde eu estou Porque se ela contar o testemunho As mulheres vão procurar Para me bater Para bater Cadê o papel de sorteio Vamos lá O papel de sorteio Está chegando aí Eu quero agradecer A todo mundo Que fez a doação Eu vou sortear O Batista vai terminar Cantando a última Batista Obrigado mesmo Cara Pela sua presença Eu que agradeço Fico de coração Agradecido aqui Porque Desculpa ter estendido Eu nem vi a hora Eu nem vi a hora Nós não vimos a hora Lanusa Se você estiver assistindo lá fora Eu peço perdão Porque eles estão cansados Ela deve estar resolvendo coisas É verdade Ela que fica fechando as coisas E eu peço perdão de coração Por isso Vamos lá De 1 a 11 Batista Escolha aí um número De 1 a 11? É Vamos lá O 7 Número 7 Débora Maire Levou aí a caneca Autografada pelo Batista Lima E o devocionário também No colo da mãe Débora Maire Fale no WhatsApp Que está na tela Por favor Débora Você só comprova que é você Que está viva E dá tudo certo Débora Parabéns Parabéns Débora Débora Tudo de bom para você Débora Agradeço também ao pessoal Do Santa Clara Norte Hotéis Aplicativo Peregrino Coloca pela última vez A última chance E para você baixar De uma forma especial Esse aplicativo De audiobook Jornadas em áudio É espetacular O Peregrino Está aí o QR Code na tela Tá bom? E agradecer também ao Norte Hotel Que vai acolher Batista Lima Lanusa Norte Luxor Hotel E o Cactus Que alimenta nós Oi como alimenta Batista Suas considerações finais E muito obrigado mesmo Amigo Pela sua presença aqui Desculpe qualquer coisa Se demorou muito Eu realmente perdi a noção da hora Nada, nada Eu perdi Nós ficamos aqui tão à vontade Que perdemos o tempo aqui Ganhamos o tempo Porque quanto mais passamos Mais Peço perdão Mais falamos O pessoal não saiu da live Esse tempo todinho O pessoal segurou Segurou Batista Segurou A galera quer conhecer também Esse lado também É verdade Quer conhecer um pouquinho Do pessoal do artista É muito importante Às vezes a gente saber também As dificuldades As lutas pessoais E eu digo gente Eu continuo na luta Eu continuo todo dia Quando a gente fala conversão É mudar de caminho Mas esse caminho Está sendo percorrido Verdade Ele não parou Não mudou Mudou o caminho E parou Eu não venci ainda Não Muitas batalhas pessoais Muitas batalhas espirituais Muitas lutas Eu continuo na caminhada Todo dia é um dia De conversão Todo dia é um dia De lapidar Um pouco Cada vez mais Essa pedra bruta Que é o nosso coração A gente vai tirando Um pouquinho ali Através das orações Do Espírito Santo Das quedas Como o Padre Léo dizia A verdadeira conversão É aquela que Jesus fez Para o caminho do Calvário O verdadeiro cristão É aquele que cai Levanta Cai e levanta Mas o importante Que cai e levanta Caminha para frente Quando eu digo cair Não é cair No pecado Enfim Quando a gente cai Meu Deus Eu falei mal aqui Uma vez Desculpa Meu Deus Eu me irei Jesus Eu aqui Enfim Eu me indignei Eu falei algo Que não podia Enfim É isso que a gente vai Se lapidando É o caminho de conversão É isso É todo dia A gente cair Como o caminho do Calvário Levantar e continuar em frente Como Jesus fazia Jesus ensinou Quero agradecer Também A todos os profissionais Que estão aqui junto com você Para que essa live chegue Precisa de internet Tem uma turma aí Uma turma boa Fazendo aí Para que essa live chegue Com muita qualidade Câmeras profissionais Enfim Equipamentos Está de parabéns Guto E eu quero também dizer Aproveitar Convidar vocês Para conhecer meu canal Também Batista Lima Oficial Lá no canal também Você vai Todas as redes sociais É um endereço só Instagram Facebook Youtube Batista Lima Oficial Batista Lima Oficial É até o Como é que é O que manda agora No lugar do WhatsApp Agora tem outro também Telegram O Telegram Caralhão Você botou o Telegram Para mim também Batista Lima Oficial Também Está tudo lá Confere lá Manda uns recadinhos lá Tem várias postagens Você me acompanha O dia a dia Os stories Você vai também No Youtube Vai ver meus bate-papos Também A gente tem um bate-papo Com artistas Lá onde eu entrevisto Alguns artistas Infelizmente Não estou podendo fazer Presencialmente Porque os artistas Moram longe E aí Fica difícil Em Salgueiro Reunir Graças a Deus Estou aqui com você Juazeiro E facilita um pouco mais Mesmo com a distância Mas assim Estou fazendo algumas entrevistas Bate-papo na distância Com a galera O bate-papo musical O bate-papo com o BL Tem quadros Vários quadros Lá por trás da música Para você ficar sabendo Como foi que eu escrevi A música A, B, C As curiosidades As coisas engraçadas Eu falo lá Como foi feito Por que não vê Como foi feito Enfim Que legal Várias canções Quer saber como foi feito assim Você sabia que naquela época Eu não tinha isso Sabe como foi que eu fiz Esse som aqui Eu vou contando a história Toda e mostrando fotos É bem legal Esse é o por trás da música É o quadro E também tem o lado B Onde eu trago canções Que não foram sucesso Na mídia nacional Mas o fã diz Cadê aquela que estava no CD Aí eu vou lá Canto aquela canção O lado B Para a galera Numa nova roupagem Enfim E atendo o pedido dos fãs É isso aí Lá no YouTube Tem esse conteúdo Conteúdo além de lives DVDs Clipes Enfim Muita coisa legal Inclusive o clipe novo A música se chama SOS Volta Inclusive Quando eu escrevi essa música No começo da música As mulheres quase me batem E foi Porque assim Ela é uma pegadinha A música é uma pegadinha Eu começo a cantar E você jura Que está acontecendo uma coisa Nossa Que é isso Ele fez isso E de repente Quando chega o refrão Ah entendi É uma pegadinha Mas é uma música romântica SOS Volta Vai lá no YouTube Confere lá Confere lá no YouTube Está certo O clipe está lá também O clipe maravilhoso Foi feito com muito carinho Nas regiões ali de Pernambuco E já está aí Caminhando para 200 mil visualizações Que maravilha Foi lançado no dia dos namorados O clipe E graças a Deus Tem outros clipes lá Que você vai acompanhar tudo É isso aí Uma das pessoas mais humildes Dos artistas Que já conheci É o Batista Lima E muito acolhedor Um cara de um coração E foi muito agradável A nossa conversa Mais uma vez Aos telespectadores Ao Batista A Lanusa Ao povo que está aqui Peço desculpa Por ter passado do horário Eu não vi Marquinhos Visual Arte Show cara Valeu Jana Ilson Que é aqui da produção Trabalha com a gente Show Maurício Poliana Sócio do nosso Santo Flow Do nosso podcast Show de bola Meu amor está aí também Cadê meu amor? Está Zulene Minha princesa Mariana está aqui Kendman está aqui também Olha Aprendi o nome dele Kendman É quase o nome do homem É importado É quase o Giray É o Kendman É quase o Kendman É Um abraço para minha mãe Dolores Minha irmã Clarinha Meu irmão Diogo Mandou tanta gente Mandou mensagem aqui Não vou conseguir falar O nome de todo mundo Um abraço para meu fã clube Todos os meus fã clubes Do Brasil inteiro Todos os meus fã clubes Estão nos acompanhando também Todos os fãs do Brasil inteiro Que maravilha Obrigado Obrigado mesmo de coração Obrigado a quem fez a doação Quinta-feira dia 2 de setembro Tem podcast de novo Se inscreve no canal Você que não é inscrito Para não perder nenhuma entrevista Uma vez por semana A gente está aqui E em breve a gente divulga O próximo convidado Do nosso Santo Flow Podcast Vamos terminar Batista Cantando? Vamos lá Vamos lá Pessoal Deus abençoe Até a próxima semana Até quinta-feira Dia 2 de setembro Anota aí Se inscreve no canal Vai lá no Instagram também Vai lá Segue a gente no Instagram Santo Flow Podcast Do jeito que está aqui Vamos terminar cantando Vamos lá Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim E te quero assim Como eu te amo assim Como eu te amo como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim Obrigado, gente Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim